Bom dia a todos. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso Integridade da Administração Pública, convidando os senhores para ocupar esses lugares aqui à frente, porque o nosso espaço é até muito bonito, mas temos problema com o som. Então, as pessoas estão sentadas lá atrás, se puderem vir mais para a frente ou sentar aqui ao lado, tem que ser deste lado para poder enxergar o telão, acompanhar o nosso curso. O nosso tema de hoje são os novos desafios do setor público na era do conhecimento. Então, a introdução, a utilização da TI, de todas as novas tecnologias de comunicação, pela nossa administração pública aqui no Estado de São Paulo e em geral. Vamos, então, formar a mesa de hoje, chamando o professor doutor Roberto Castellano Pfeiffer, professor associado da Faculdade de Direito da USP e assessor também lá na Corregedoria Geral da Administração. chamamos também o doutor Rafael Rodrigues Soré, que é mestrando aqui da Faculdade de Direito, advogado, mestrando, e assessor jurídico da Ouvidoria Geral do Estado, que ontem nos foi apresentada aqui. O nosso também é o doutor José Antônio Carlos, que é assessor de inovação em governo da Secretaria de Estado de Governo. O doutor Pepe. Então, doutor José Antônio Carlos, por gentileza. Doutor Luiz Roberto Camidi, acho que ainda não chegou, mas, como ele vai falar só às 11 horas, acho que ainda não chegou. Então, senhores, nós vamos iniciar com o doutor Pfeiffer e o doutor Soré nos relatando algumas experiências que vêm sendo desenvolvidas entre a administração pública aqui do Estado de São Paulo com o Reino Unido. um dos estados desse mundão muito bem colocado no ranking contra a corrupção. Nós, Brasil, não estamos bem colocados. Outros estão com várias experiências e melhor colocados. Então, há essa troca de ideias. depois, aí, em seguida, vamos ouvir e acompanhar o doutor José Antônio Carlos. Então, já passe imediatamente a palavra para o professor Pfeiffer. Bom dia a todos. Na verdade, vamos propor uma pequena inversão aqui. Eu vou passar imediatamente a palavra ao doutor Rafael Soré e depois eu falo a prazer. Bom dia, gente. Tudo bem? Primeiro, é um prazer estar aqui no Salão Nobre da Faculdade de Direito. Ele é um lugar icônico na história jurídica do Brasil e também na minha vida. Apesar dele ser um lugar terrível para as pessoas assistirem qualquer tipo de palestra. porque ele é gigante e a gente acaba ficando muito longe. Então, eu... Acreditem, eu sei o quanto é difícil prestar atenção quando vocês estão nessas cadeiras. Eu passei cinco anos da minha vida nelas. E é bem difícil, porque as pessoas ficam tão longe que você mal consegue focar quem está falando. Nada mais para um míope como eu. Bom, eu hoje vou falar sobre um tema que não é um tema material. Não vou expor aqui um problema, uma questão. Até porque eu farei isso num painel de amanhã que eu falarei um pouco sobre legislação de combate à corrupção. O meu papel aqui hoje é um papel de um relatador. Hoje eu farei um relato de um projeto que tem muito a ver com o tema que a gente vai abordar hoje. O tema hoje, como a professora Eunice bem apontou, é o tema dos desafios do setor público na era do conhecimento. E esses desafios têm muito a ver com o controle, com a integridade. Porque esses desafios passam por temas como a transparência pública, passam por temas como utilizar as informações, como utilizar as ferramentas que a modernidade nos traz para fazer uma administração pública melhor, mais eficiente, mais prova, mais moral. E esse problema, ele não é um problema local, ele não é um problema brasileiro. Ele é um problema mundial. A gente consegue, assim como a corrupção, acho que ontem até foi colocado, a corrupção é um problema epidêmico no mundo, acho que nos painéis de amanhã a gente trará um pouco sobre isso, as soluções que se apresentam tanto para a ineficiência na gestão como também para o combate à corrupção, são também soluções globais. Nesse sentido, existem diversas iniciativas ao redor... Acho que eu estou meio falhando o microfone, não está? Não? Sou eu mesmo que estou falhando. Existem diversas iniciativas ao redor do mundo no sentido de tentar se utilizar daquilo que a tecnologia, naquilo que essa era do conhecimento teoricamente nos proporciona, como um aliado, como uma ferramenta no combate à corrupção, como uma ferramenta na busca de uma gestão pública mais eficiente, como uma ferramenta para a gente conseguir fazer com que o Estado seja cada vez mais probo, limpo e eficaz naquilo que se propõe. Um país que, teoricamente, desponta como um Estado-modelo nesse sentido, que utiliza essa era do conhecimento de maneira proeminente, é o Reino Unido. O Reino Unido, como a professora Eunice bem frisou, está bem colocado no ranking internacional da corrupção, que é o ranking feito pela transparência internacional, é um dos países de ponta no mundo segundo o qual há pouca percepção de corrupção e é líder mundial na questão da transparência pública. As normas britânicas de transparência são normas vitoriosas. Não por acaso também, o Reino Unido é um país modelo na questão das leis anticorrupção, no sentido de leis que punem pessoas jurídicas por ato de corrupção, que é o caso da lei anticorrupção brasileira, da lei da empresa limpa, regulamentada agora na última semana pela Presidente da República, tema que o Dr. Pfeiffer vai abordar na palestra dele. E o Reino Unido é um benchmark, é um exemplo nessas áreas e tem grande interesse em difundir a sua experiência ao redor do mundo. E, para isso, o Reino Unido tem diversos tipos de fundo, diversos tipos de iniciativa que buscam justamente a difusão dessas boas práticas que eles desenvolvem internamente. Um desses fundos é o Prosperity Fund. Ele é um fundo, o fundo da prosperidade, é um fundo britânico que se destina à inscrição internacional, a que outros países, a que outros estados do mundo se inscrevam, ganham financiamento e cooperam com o Reino Unido para conseguir utilizar aquele conhecimento desenvolvido lá no país bretão, no estado que vem ser a inscrição. E é sobre isso que eu vou falar hoje. o estado de São Paulo conseguiu a aprovação no ano passado de um projeto no Prosperity Fund. E a aprovação desse projeto, e esse projeto aprovado é justamente um projeto que vai tratar sobre dois temas afeitos ao painel de hoje e afeitos ao tema do nosso seminário aqui, que é a integridade. Os dois temas principais dessa nossa cooperação com o Reino Unido é o tema da transparência pública e o tema da lei anticorrupção ou da implementação da lei anticorrupção. Então, se eu falei que o meu papel hoje era um papel de relatador, eu relatarei, então, agora para vocês um pouco daquilo que a gente vem discutindo com o Reino Unido. E a questão é por que relatar isso? Por que falar isso agora se o projeto ainda está em curso? Muito porque esse projeto, a ideia é que ele traga frutos que vão fazer com que todos aqueles que têm interesse em integridade consigam se utilizar na sua instituição, no seu órgão, na sua pesquisa, para fazer com que esse projeto acabe gerando frutos também ali naquele pequeno microcosmos. Bom, o projeto aprovado ele é o projeto melhorando o ambiente de negócios através da transparência no estado de São Paulo. E aí eu acho que tem uma questão interessante, pelo menos, a primeira vez que a gente submeteu o projeto à aprovação britânica, eu mesmo fiquei um pouco me perguntando, falando assim, olha, tem uma coisa aí que geralmente a gente não ouve conjuntamente. é a palavra negócios e transparência. Transparência geralmente é colocado, pelo menos a transparência pública, como um instrumento de fiscalização, de controle. E é sobre esse assunto que a gente está falando aqui hoje. A transparência como um efetivo meio de controle social. A informação aberta ao público como um meio do público conseguir fiscalizar aquilo que o estado faz. e aí vem o primeiro ponto importante desse projeto e eu acho que ele traz uma nova visão em relação à transparência pública. A gente conseguiu passar, nos últimos anos no Brasil, por uma verdadeira revolução na questão da transparência. A gente tirou as coisas do segredo e trouxeram elas à luz. Aquilo que antes que era a regra, que era o sigilo, passa a ser a exceção. Ou seja, a partir da lei 2527, da lei de acesso à informação, ficou bem regulamentado aquilo que já estava na Constituição, que é o seguinte, a informação que não é pública, desculpa, a informação que não é excepcionalmente privada será pública. Eu me recordo aqui quando eu estudava na faculdade, de uma vez como representante dos alunos, ia ao departamento da faculdade e falava, eu quero, por favor, o horário de um professor. Eu quero saber de que horas é que horas é a jornada de trabalho do professor tal. E eu me recordo da senhora que trabalhava no departamento dizendo para mim, Rafael, isso não é da sua conta. Se você quer saber a hora que o professor pode te atender, eu te falo. Aí eu marco uma hora aqui para você. Mas saber a jornada de trabalho dele, por que você quer saber? Qual o seu interesse nisso? E na época, para falar a verdade, talvez por eu ser bobinho e tal, aquilo me fez sentido. Falei, ah, é, tá bom, tem sentido. E realmente fui embora sem a informação. Porque ela falou, olha, essa informação não te diz respeito, essa informação é do professor, é da faculdade. o que te diz respeito é a hora que ele pode te atender. A hora que ele está aqui e que ele não pode te atender, o que ele tem que estar aqui não te diz respeito. Essa lógica hoje tem que mudar, essa lógica hoje mudou. Se eu for hoje ao mesmo departamento e pedir essa informação, a servidora não pode falar para mim, Rafael, essa informação é da faculdade, isso não tem nada a ver com você. Ela não pode perguntar para mim por que você quer, porque se ela perguntar, eu posso dizer para ela o seguinte, é isso que a Lei nº 12.527 faz, eu posso dizer para ela que eu não preciso justificar. A informação é minha porque ela pertence a um órgão público. E como minha que ela é, eu não preciso ter um objetivo específico para ela. Ela pode significar, eu posso querer ela simplesmente pelo bel prazer de fiscalizar se o professor está cumprindo jornada. Eu posso querer ela simplesmente porque eu quero saber a jornada de um professor da faculdade. Porque essa informação não pertence ao Estado, não pertence à instituição da Universidade de São Paulo, ela pertence à sociedade como um todo do que quem paga a Universidade de São Paulo. Bom, a relação entre transparência e controle, então, está clara. Porque ela permite com que, uma vez que a informação, que essa é a era do conhecimento, faz com que todos consigam ter a informação, seja no portal da transparência, seja através do serviço de transparência passiva como serviço de informação ao cidadão, isso faz com que todos possam fiscalizar o Estado com mais eficiência, com mais eficácia. Mas há um segundo ponto que a gente ainda não conseguiu conquistar no Brasil e é o próximo passo, talvez na transparência, e é o que os especialistas britânicos tentam endereçar o nosso projeto com eles. E que passo é esse? É o passo de utilizar essas informações não apenas para o controle, mas também para a criação de um ambiente de negócios mais eficiente. Eu fui entender, eu não sou um especialista nisso, eu sou advogado, eu fui entender, e acho que na apresentação de hoje a gente vai conseguir entender isso melhor, nas apresentações que nós teremos depois, que a informação disponível para o cidadão é só o primeiro passo. Você disponibilizar um dado para o cidadão é o primeiro passo naquilo que é uma efetiva transparência material. Porque essa informação só vai de fato trazer alguma mudança ou ser de fato útil se ela puder ser utilizada pelo cidadão para aquilo que ele precisa, ou se ela puder ser utilizada pela sociedade para criar algo novo dela. Quero dizer o seguinte, seja para o controle, seja para a criação de novos negócios, a informação tem que ser dada de maneira clara e eficiente para o cidadão no seguinte sentido. De nada adianta eu colocar uma informação no portal da transparência do Estado de São Paulo dizendo empenho, 100 mil reais. Se o cidadão que lê aquilo não entende o que é empenho. Ou se ele não entende a escolha administrativa ou política por trás daquilo. Ele não consegue nem fiscalizar aquilo, ele não consegue nem compreender o que aquilo significa na esfera de governabilidade dele. Aquilo, se tem um empenho de tanto para um hospital tal, significa que ele está priorizando aquele hospital e não outro? Significa que o hospital tem que gastar aquele dinheiro, ele tem que entender aquilo para conseguir fiscalizar. Isso é uma questão de controle. E isso é um dos pontos do projeto. O projeto tenta fazer e a cooperação de São Paulo com o Reino Unido no qual o Reino Unido está financiando 200 mil libras para a reforma dos nossos portais e o Estado de São Paulo está financiando com mais 300 mil libras para fazer isso. Ou seja, a gente tem um projeto de mais de um milhão de reais. É justamente a ideia de fazer com que os nossos meios de transparência ativa, os nossos meios de transparência passiva consigam falar com o cidadão de maneira mais eficaz. A gente quer eliminar o governês. Então, o governo fala na sua própria linguagem. Quando eu comecei a trabalhar no Estado, eu não entendi a uma palavra do que as pessoas me diziam. porque o governo fala vamos empenhar, não, não vou. E a verdade é que para o cidadão comum isso tem pouco significado. Então, a ideia desse projeto e hoje está acontecendo inclusive na W3C Brasil um workshop desse projeto com consultores britânicos e brasileiros para a gente reformar os portais do Estado, a primeira ideia é retirar o governês. A primeira ideia é fazer com que a linguagem e a maneira com a qual o dado é colocado para o cidadão tenha uma web semântica, ou seja, que ele consiga dialogar com esse dado de maneira mais clara, encontrar ali o que ele precisa, ter ali um formato aberto que ele consiga manipular e que também ele entenda de fato o que aquela informação significa, o que aquilo significa enquanto escolha, escolha do gestor público, seja uma escolha administrativa, seja uma escolha política, porque aí ele consegue fiscalizar se ele concorda ou se ele discorda daquilo, ele consegue dialogar com aquela informação. E a questão da geração de negócios, que é o segundo passo e é um ponto importante do projeto também, que é o seguinte, eu não tinha muita clareza de que isso era possível, de que na minha inocência acreditava que, lá no começo que eu não comecei a estudar transparência, acreditava que a informação ao cidadão servia puramente para o controle. E aí fui compreender justamente com os britânicos e com o ODI, que é uma instituição que eles criaram que se chama Open Data Institute, que a informação pública, ela tem um valor de mercado importante. O Estado, ele concentra diversas informações que interessam à sociedade e ao mercado. Seja para o Estado ser o maior comprador, o Estado é um grande comprador, então interessa ao mercado saber o que o Estado precisa para poder fornecer melhor ao mercado. Seja porque o Estado concentra informações sobre a sociedade como um todo. E isso faz com que essas informações possam ser organizadas e dispostas de uma maneira que interessa as pessoas. no Reino Unido, por exemplo, houve diversas experiências de criação de aplicativos para celular se utilizando de dados públicos. Então, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo um nesse sentido que é um aplicativo que você pega dados abertos relacionados às linhas de ônibus e aí um adolescente qualquer na casa dele cruza esses dados abertos, dados públicos em relação às linhas de ônibus, horário dos ônibus com os mapas e faz um aplicativo no qual você coloca o endereço para onde você vai e ele diz olha, você pega tal ônibus no ponto aqui do lado. Essas aplicações que são inerentes à era do conhecimento, elas acabam fazendo com que a informação pública ganhe outro relevo. Ela não é mais só um instrumento de controle e fiscalização, mas ela é também um instrumento de geração de novo negócio. Porque quando qualquer adolescente consegue pegar uma informação que está disponível para ele porque é do Estado, porque é público, porque é de todos e transformar isso em um negócio rentável e importante para a sociedade, a gente consegue gerar negócio, gerar riqueza e ao mesmo tempo consegue prestar um serviço público melhor. Porque o cidadão que quer pegar aquele ônibus consegue agora pegar um ônibus de maneira mais tranquila. Ao mesmo tempo, aquele menino conseguiu vender, aquele adolescente que fez isso, conseguiu vender o aplicativo por um, dois dólares na rede e assim conseguiu gerar riqueza e o Estado conseguiu prestar um serviço melhor de atendimento de ônibus. Todo mundo ganhou. E a ideia desse projeto também é, nesse sentido, disponibilizar o maior número de base de dados possível para a sociedade poder fazer isso. Porque para a sociedade, para esse menino, para empresas poderem pegar essa informação pública e transformar isso em negócio, essa informação tem que estar disponível em formato aberto. Eu não entendo nada do assunto, para entender formato aberto me explicaram da seguinte maneira, quando você recebe um e-mail em PDF, ele está em formato fechado. Você não consegue fazer nada com ele, ele é uma imagem. Aí, quando você recebe ele em Word, você pode mudar, colar, recortar, esse formato aberto. Obviamente, em dados públicos é muito mais complexo que isso em outros formatos. Mas a ideia é mais ou menos essa. Um é uma foto, esse é o dado, está lá. Agora, para você manipular esse dado como você quiser e de maneira útil, você tem que ter ele em um formato diverso. E esse projeto, com o Reino Unido, também se preza a fazer isso, a reformar a maneira com a qual os dados públicos estão dispostos, fazer com que esses dados estejam disponíveis em um formato que permita ao cidadão fazer deles uma coisa útil. E a parte de transparência, aí eu finalizo esse ponto do nosso projeto com o Reino Unido, busca justamente a parte de transparência do projeto, fazer com que o Estado de São Paulo, que já disponibiliza o Estado de São Paulo hoje, é vitorioso na questão da transparência. Nos três rankings já existentes sobre o portal da transparência, o Estado de São Paulo esteve liderando em dois e está em terceiro em outro. Então, as contas abertas, as avaliações a contas abertas, São Paulo sempre esteve no pódio dos maiores portais transparentes do Brasil. São Paulo, então, disponibiliza muito informação ao cidadão, já disponibiliza. E o que o projeto visa fazer, o que esse meio milhão de libras e o que essa cooperação estreita com o Reino Unido busca, fazer com que essas informações que já estão muito disponíveis ao cidadão, sejam agora disponíveis em um formato útil, em um formato compreensível e em um formato aberto, que faz com que dessas informações a gente gere controle eficiente, efetivo e claro e, ao mesmo tempo, geração de novos negócios. Essa é a parte de transparência desse projeto. Mas esse projeto não se encerra apenas na transparência. Ele é um projeto que, além de reformar o portal da transparência, além de reformar o SP, o governo aberto, além de reformar os nossos portais e a maneira com a qual a gente disponibiliza dados, ele também foca na questão do combate à corrupção. da prevenção à corrupção. Como eu falei, o Reino Unido, em 2010, aprovou o UK Bribery Act. Acho que ontem foi falado isso aqui para vocês. Que é o ato britânico anticorrupção. A lei anticorrupção britânica, a nossa é de 2013, a lei de 2846, o Reino Unido tem o UK Bribery Act de 2010, que é a norma de combate à corrupção, de punição de empresas por ato ilícito, mas paradigmática da modernidade, da contemporânea. tem a norma americana que é de 77, que é o FCPA, e a norma britânica que é de 2010, que é uma norma na qual a lei brasileira muito se baseou. E o Reino Unido está passando agora, alguns anos à nossa frente, por aquilo que a gente está passando, que é o esforço de implementar essa lei, de criar uma arquitetura institucional, de criar um procedimento adequado para que essa lei que é tão importante seja aplicada de maneira segura e de maneira eficiente. de maneira segura porque não pode virar ela mesma oportunidade de corrupção. Você não pode deixar uma lei que combate à corrupção virar um instrumento de poder do Estado para que ele consiga, um agente público consiga, desviando esse poder, se apropriar de recursos, se apropriar ainda mais de recursos públicos ou acharcar alguém. Então, ela tem que aplicar de maneira segura. E ela tem que ser aplicada de maneira eficiente, tem que fazer com que a lei seja aplicada de maneira correta, uniforme e eficaz. E o Reino Unido passa por esse desafio hoje, como todo mundo que tem uma lei de corrupção passa na hora de implementar. Toda vez que você coloca uma lei nova, uma lei revolucionária, você precisa adequar as estruturas estatais para fazer com que o Estado aplique essa lei de forma segura e eficiente. E o Reino Unido, com a lei de 2010, criou uma estrutura própria, tem lá o Serious Fraud Office para fazer isso, eles têm alguns escritórios especializados do controle interno britânico para fazer com que a norma anticorrupção dele seja aplicada. Então, o nosso projeto com o Reino Unido, um dos seus outputs, um dos seus objetivos, que é o Output 4, que eu tenho o prazer de coordenar, ele busca justamente fazer o seguinte, criar uma cooperação estreita entre os oficiais paulistas e os oficiais britânicos da implementação das suas leis de anticorrupção para que os oficiais paulistas consigam compreender qual a arquitetura institucional, ou seja, qual a organização das estruturas do Estado, o Reino Unido acreditou eficientes, acreditou boas, acreditou salutares para a implementação da lei, consigam compreender, então, por que essa estrutura foi desenhada assim e, a partir dessa compreensão, consigam também pensar como em São Paulo nós devemos fazer isso, como em São Paulo nós devemos implementar a lei e, óbvio, aquilo que nos serve, excelente, isso que o Reino Unido fez nos serve e aquilo que o Reino Unido fez também não nos serve, a nossa realidade é outra. E para esse diálogo, para esse pensamento, nós estamos organizando diversas ações. Uma delas, por exemplo, e aqui eu já faço o convite, deve ter na última semana de abril, primeira semana de maio, organizado pela Ouvidoria Geral do Estado, em parceria com a Embaixada do Reino Unido no Brasil, um seminário, um workshop com especialistas britânicos e especialistas brasileiros na questão do combate à corrupção. isso vai ser depois bem difundido e pelos mesmos meios que vocês receberam o convite para hoje pela professora Eunice, receberão também o convite para esse workshop na qual nós traremos para o Brasil os autores da lei britânica. Eles virão ao Brasil justamente para falar o que eles pensaram quando escreveram a lei britânica. Olha, por que a gente resolveu colocar a responsabilidade, no caso dele, subjetiva e não objetiva? Por que a gente resolveu colocar que quem vai fazer tal tipo de processo é o judiciário e não o Estado ou o Estado e não o Executivo? É o Executivo e não o Judiciário? E tentar conversar, dialogar com especialistas paulistas para a gente entender as opções tomadas pelo legislador britânico e dessas opções tirar o que pode ou que deve ser reformado na regulamentação paulista da implementação da lei anticorrupção e o que deve ou que pode ser incorporado à maneira com a qual a corrigedoria, que é quem vai aplicar a lei anticorrupção, a corrigedoria da administração vai organizar, vai aplicar a lei aqui no Estado de São Paulo. Lembrando que o São Paulo já tem regulamentação da lei anticorrupção, foi o segundo Estado brasileiro a fazê-la, logo após o Estado do Tocantins, que fez uma cópia bastante clara da lei, o Estado de São Paulo foi o que regulamentou, regulamentou a lei antes dela entrar em vigor ainda e a ideia é que a gente consiga, então, após esse projeto com o Reino Unido, caminhar no sentido de ter uma transparência material, ou seja, uma transparência que de fato atenda aos anseios da sociedade de controle e geração de negócios e a gente consiga também ter uma implementação mais clara, mais eficiente, mais segura da lei anticorrupção aqui no Estado. essa parceria com o Reino Unido é uma das parcerias internacionais que a área de controle interno do Estado de São Paulo tenta levar à frente, a gente teve agora, está concluindo uma parceria muito bem sucedida com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, de prevenção à corrupção no setor da saúde e ela busca justamente fazer aquilo que a gente tenta fazer aqui hoje, trocar ideias, trocar experiências para fazer com que a integridade avance cada vez mais. Bom, o projeto está disponível na internet para quem quiser saber um pouco mais sobre ele, no portal igov, eu vou até ver aqui, olha, igov, com i de igreja mesmo, ponto, não, desculpa, igov, SP, tudo junto, igov de igreja, gov de governo, SP, ponto, net, barra, spook, spook é SP, UK, São Paulo, United Kingdom, spook, lá tem todas as informações sobre o projeto, sobre todas as atividades, tudo aquilo que a gente vai organizando nesses dois anos que a gente tem de implementação, o projeto começou a ser implementado em junho do ano passado, termina em junho do ano que vem, e a ideia é que ao final dele a gente consiga ter avançado bastante na questão da eficiência administrativa e do controle da administração. É isso, muito obrigado, gente, até mais. Bem, então, mais uma vez, bom dia a todos, inicialmente eu queria aqui também manifestar a minha honra de estar presente nessa mesa e aqui no Salão Nobre, que tem os prós e os contras que o Rafael já destacou, e fazer aqui um agradecimento especial à professora Eunice, que, além de tudo, tem uma história de vida muito bonita, então, é sempre um prazer que começou aqui, tem uma história muito ligada aqui à faculdade, começou como funcionária, agora é professora, já há muitos anos, e é sempre um exemplo para todos nós, então, sempre é irrecusável o convite feito pela professora Eunice. Então, muito obrigado, é um grande prazer estar aqui, tanto por ser professor aqui da casa, como por também estar aqui falando também em algo implementado aqui em conjunto com a Corregedoria Geral do Estado de São Paulo. Então, ao fazer o convite, pediram, então, que eu falasse um pouco sobre um dos aspectos desse programa, relatado pelo Rafael, que é a questão da regulamentação. E por que estamos fazendo, em conjunto com outros órgãos do Estado, também dizer que essa questão do combate à corrupção, ela demanda uma grande organização. Estamos vendo que a corrupção é tão bem organizada, é um verdadeiro crime organizado, como podemos ver atualmente, todas as ramificações, obviamente, o combate à corrupção demanda uma grande organização. Então, aqui em São Paulo, foi formada uma frente que é composta por diversos órgãos que, de alguma forma, estão ligados a essa questão. Então, essa frente é de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. E ela é formada, então, por órgãos como a Secretaria de Segurança Pública, que envolve toda a questão da polícia, é formada pelo Ministério Público, o Poder Judiciário, a Corregedoria, agora a Ouvidoria, órgãos como a Secretaria de Fazenda, temos também vários órgãos federais, Receita Federal, questões relacionadas com lavagem de dinheiro, etc. Justamente para que se possa formar uma rede de colaboração para acesso a dados, para acesso, também para implementação de operações conjuntas. E, dentro dessas várias ações que estão sendo levadas em consideração, uma específica é de respeito com a lei, a chamada lei anticorrupção, a lei 10.846, de 2013, e que vem a significar, é uma lei que ainda tem que passar pelo teste da lei que pegou, é uma lei de 2013, entrou em vigor em 2014, no final de janeiro de 2014, e é uma lei importante por quebrar alguns paradigmas, embora ainda careça de uma maior efetividade, mas ela quebra alguns paradigmas no sentido de permitir também ao Estado toda uma série de ferramentas para a punição do corruptor. Então, se temos uma legislação bastante focada na questão da corrupção passiva, que agora dá sinais de efetividade, essa legislação ela também foca em cima do corruptor efetivando então uma série de sanções de cunho administrativo, que vão desde uma multa até a possibilidade de uma pena como, por exemplo, da inedoniedade, que seria a impossibilidade de contratar com a administração pública. E eu vou então falar um pouco sobre isso, ele permeia todo esse seminário, mas falar então da importância da regulamentação e por quê e o que isso tem a ver com esse projeto que o doutor Rafael acabou de relatar. É porque então um dos subprodutos desse projeto em associação com esses outros parceiros, Ministério Público, a Corregidoria do Município, a própria CGU, a Fundação Faria Lima, outros órgãos, é elaborar, auxiliar os municípios a regulamentarem a lei e a implementarem. Porque isso já é um desafio grande para o governo federal, já é um desafio para nós aqui do governo estadual, para os municípios também isso é um desafio enorme, tanto por ele significar essa quebra de cultura e como para ele se aparelhar para fazer frente à implementação dessa lei. Inclusive nesse aparelhamento evitar que a própria lei dê uma oportunidade de corrupção também, porque, já vou até explicar por que ela pode dar uma oportunidade de corrupção e que, consequentemente, deve-se pensar nisso no momento da sua implementação, no momento da sua regulamentação. Então, esse grupo se reuniu, inclusive, já finalizou, mas agora eu acho que vai ter até que rever, uma minuta até de decreto, de regulamentador para auxiliar os municípios nessa tarefa. Mas antes de especificar o que é essa minuta, eu gostaria, então, só de muito brevemente falar um pouco de como essa lei veio a ser editada e por que é importante essa regulamentação. Então, vocês já devem ter visto no painel de ontem que essa legislação vem junto a uma série de outras medidas que visam o foco também em sanções que possam ser feitas àquele que corrompe, além das sanções penais, que vão além da sanção penal. E é interessante, inclusive, porque as concepções do combate à corrupção, elas têm vários fundamentos. Então, o fundamento mais tradicional é a questão ética, ou seja, de toda aquela ética que permeia a atuação do poder público, da probidade, dele ser um representante, na verdade, do povo e, consequentemente, dever administrar com probidade, eficiência e igualdade de oportunidade a todos. E a corrupção, obviamente, desvirtua todos esses padrões éticos, esses padrões de probidade, à medida, então, que aquela pessoa que corrompe se beneficia e o Estado, então, ele é disfuncional, porque ele atua em favor daquele que corrompe e não em favor de todos aqueles princípios que devem reger a administração pública. Então, esse é um dos fundamentos e, com isso, deve ser proibido. Agora, além disso, também há um fundamento de natureza concorrencial, ou seja, quando se pensa numa perspectiva de empresas contratando com o Estado, vamos pensar, agora, onde estamos vendo esse exemplo maior de corrupção na Petrobras, vemos que muito dessa corrupção tinha origem, por exemplo, em cartel, num cartel feito por empreiteiras para, então, elas organizaram o cartel, ganhavam as licitações, não eram bem licitações, que é um outro problema, mas ganhavam aquele processo simplificado que a Petrobras faz e conseguiam as obras para fazê-lo. Ou seja, aí é um bom exemplo de como isso desvirtua a concorrência, seja por ser um instrumento facilitador do cartel, seja também porque aquela empresa que corromper, ela vai, conseguentemente, ganhar aquele contrato, vai gerar um prejuízo ao Estado, porque aquilo vai ser superfaturado, o Estado vai gastar mais dos recursos dele que são angariados com impostos cobrados das pessoas, vai gastar mal, vai deixar de aplicar em outros setores que poderiam estar melhor amparados, até pode ter um impacto até na economia, como agora estamos vendo, que isso vai além de simplesmente um problema orçamentário, mas até um problema de impacto, isso na própria performance econômica do país, e também gera uma vantagem indevida para essas empresas, em detrimento de empresas concorrentes. Então, essa é uma outra forma também de fundamentar a questão da corrupção, e até se formos ver a nível mundial, esses últimos esforços que foram feitos, e esse esse impulso que foi dado, ele tem muito uma questão, inclusive, de ordem da concorrência entre países, ou seja, é importante, então, implementar legislações que combatam a corrupção, inclusive, que combatam a corrupção de empresas estrangeiras, porque, caso se permita em um país e essa corrupção seja feita por uma empresa daquele país, ele pode ter uma vantagem em relação às empresas dos outros países, assim como, por exemplo, mesmo países que implementaram leis, como os Estados Unidos, que fez a famosa FCPA, que é uma legislação que pune, inclusive, empresas americanas, ou sediadas, ou, de alguma forma, que tenham, por exemplo, ações negociadas na Bolsa, não apenas por atos de corrupção feitos dentro dos Estados Unidos, mas em países estrangeiros também. Até a Petrobras, inclusive, tem um processo aberto nos Estados Unidos e um dos fundamentos é o fato, é uma aplicação da FCPA, não é o único. A Petrobras é um laboratório, você consegue pôr quase todas as legislações e aplicar para aquele caso, mas ela, um dos fundamentos que existem lá é justamente essa possibilidade, dado que ela é negociada em Bolsa. Enfim, essa lei é da década de 70, mas só veio a começar a ser aplicada, na verdade, no final da década de 90. Por quê? Porque, lógico, tem a ver com ideologia, tem a ver com aquele amplo domínio republicano da década de 80, que não é muito afeto nessas questões de repressão a empresas privadas, mas, enfim, além de vários outros fatores, um dos fatores era, se os Estados Unidos aplicam aquela lei e punem empresas americanas, elas podiam ter uma desvantagem em relação, por exemplo, às empresas europeias, que vocês sabem bem, não apenas não era proibido, como era até incentivada a questão da corrupção, a ponto de você poder deduzir isso dos balanços, ou seja, a propina paga em Estados estrangeiros tinha um campo específico, tinha um número lá, um campo, até 98, a Alemanha, e que podia, então, descontar aquilo, abater do imposto de renda, ou seja, havia um incentivo fiscal à propina. Enfim, isso, obviamente, também desvirtuava essa questão concorrencial. Não é à toa que houve algumas convenções internacionais para tentar uniformizar essa questão. Tanto uma convenção muito famosa, que não é aplicável ao Brasil, que é a convenção da OCDE, mas que ela dá base, por exemplo, a muita legislação, e também uma convenção de Cartagena feita para algumas questões já da ONU, que envolve o mundo inteiro. Ou seja, vem um movimento internacional no sentido, então, de haver uma punição às empresas. Ou seja, deixa de haver uma possibilidade, um incentivo fiscal à corrupção e ela passa, efetivamente, a ser proibida com a possibilidade de imposição de multas, de sanções fortes para essa empresa. em cima disso, veio aqui, o Brasil acabou com muita discussão em 2013, desenvolvendo e sancionando a lei, a lei 10.846, uma lei federal, e que, basicamente, a quebra de paradigma que ela traz de novidade é uma série de sanções que o Estado pode impor de cunho administrativo, em primeiro lugar, sobre essas empresas envolvidas. Então, a empresa envolvida no ato de corrupção, então, além da pessoa física que cometeu o ato de corrupção sofrer as sanções criminais, estamos vendo também nesse caso de vários executivos atualmente presos, ela também pode sofrer, então, uma série de sanções administrativas, que vão desde pesadas multas, que podem ir até 20% do faturamento dessas empresas, há outras sanções como, por exemplo, ela ser considerada uma empresa inidônea, consequentemente, não poder mais contratar com o poder público, o que, para algumas empresas, pode significar até mesmo a sua falência, porque não vai ter mais mercado, algumas são dedicadas exclusivamente a contratar com o poder público. Além disso, pode judicialmente ser estipulada até mesmo a decretação da extinção daquela pessoa jurídica, assim como a obrigação de ressarcimento, ou seja, aquilo, por exemplo, que ela pagou de propina para um superfaturamento, a gente vê, quando se fala em superfaturamento, super não é exagerado, o super, ele é superlativo mesmo, a gente vê cifras inimagináveis agora, efetivamente, ela pode ser condenada a ressarcir. Enfim, acaba sendo uma legislação importante a sua aplicação, porque ela é mais um elemento que pode incentivar as empresas a fazê-lo, e que, se elas forem pegas, pode significar a possibilidade não só de repressão a isso, mas de ressarcimento ao cofre público, que isso é de extrema importância. E ela traz alguns instrumentos interessantes, que são também inovadores, e que necessitam consequentemente de um aparelhamento, no sentido bom da palavra, mas de um do Estado se equipar dos meios necessários para aplicar essa lei. Então, é nesse contexto que surge a importância da regulamentação da lei para ela vir a ser aplicada. Eu, obviamente, não vou ser exaustivo para não cansá-los sobre o tema, mas eu vou, então, apontar alguns dos aspectos mais importantes dessa regulamentação, no que aquilo vem, e também aproveitar em cima disso uma novidade, que finalmente, a nível federal, isso veio a ser regulamentado. Então, era algo que era bastante esperado, bastante aguardado, porque acaba sinalizando para o esclarecimento de algumas dúvidas, de alguns aspectos da lei. Então, na semana passada, na quinta-feira, na quarta-feira da semana passada, foi finalmente editado o decreto regulamentador da matéria. Finalmente, exatamente, não é nenhum exagero, é o decreto 6.106 de 29, não, esse é o decreto paulista. Enquanto o decreto paulista saiu em 29 de janeiro de 2014, que era o primeiro dia de vigência da lei, o decreto federal apenas saiu agora em 2015, que é o decreto 8.420, agora de 2015. Então, quais são alguns aspectos que geram dúvidas e, consequentemente, é bom que se diga, para a execução da lei precisava de regulamentação, não, é uma lei autoaplicável, já poderia ser aplicada, infelizmente, até agora, se tem notícia de poucas aplicações, mesmo de processos abertos. Um deles, obviamente, é o envolvendo a Petrobras, que foi aberto em paralelo e tem instrumentos de colaboração interessantes. Mas, de qualquer forma, é uma lei autoaplicável, que não demandava isso, poderia ser aplicada. Porém, há diversas dúvidas que necessitam de esclarecimento e, principalmente, o mais importante, por isso que esse projeto acaba sendo importante para os municípios, é você ter uma estrutura interna pronta para aplicá-lo. De nada adianta ter a lei, mesmo esse regulamento federal que esclareceu diversas dúvidas que havia, se você não tem toda uma estrutura preparada para a aplicação. Então, por isso, essa importância. Então, até por isso, qual é o primeiro aspecto importante da regulamentação da lei? É justamente a questão da competência, ou seja, que órgão vai ser, ao qual vai ser atribuída a instauração desse processo de responsabilização administrativa das empresas, que é o chamado processo administrativo de responsabilização, ao fim do qual pode ser imposta uma multa ou até algo mais forte, que seria a declaração de idoneidade, a partir do qual, também, com essa conclusão, pode ser proposta uma ação judicial para o ressarcimento dos prejuízos causados ao Estado. Então, é preciso atribuir que órgão que vai fazê-lo. Então, como isso está nas três esferas? A lei, ela optou por um sistema concorrente, ou seja, ela é dada aos dirigentes máximos, então, vamos pensar em nível federal, seriam os ministros de Estado, assim como os presidentes das empresas federais ou os dirigentes, os superintendentes, ou seja, o nome que tiver das autarquias. seriam os dirigentes máximos, então, dos órgãos. Porém, com uma concorrência, com uma possibilidade também à controladoria geral da União fazer essa mesma questão. E faz sentido essa administração, vamos dizer, aí você tem um poder um pouco mais descentralizado. Então, são vários órgãos, várias autoridades que podem instaurar esse processo. Isso faz sentido a nível federal, pelo gigantismo da administração, essa descentralização. Aqui em São Paulo, se optou por um sistema semelhante, mas com uma diferença importante. Então, aqui também, acabou na regulamentação, então, são também os secretários de Estado que podem instaurar, então, tem um problema em uma secretaria qualquer, não vou nomear, para não criar a falsa impressão de que está havendo essa investigação, mas uma secretaria qualquer tem lá um problema, então, ele pode instaurar esse processo de responsabilização. Assim como isso também vai ocorrer nas secretarias, perdão, nas autarquias ou nas empresas públicas. Quais são as diferenças? Aí, se dá uma concorrência também para a Corregedoria Geral da Administração, no que tange a administração direta, no que tange a administração indireta, não se deu o decreto na regulamentador, não deu essa competência concorrente, porém, uma diferença em relação à regulamentação federal é a de que a comissão processante, quem irá processar, instruir, não decidir, nem instaurar, nem decidir, mas fazer o processamento seria membros, servidores lotados na Corregedoria Geral da Administração. Então, é um modelo um pouco menos descentralizado em relação ao federal. Também começa a fazer sentido, não dá para ser absolutamente centralizador, pelo também gigantismo do Estado, mas se tentou dar um pouco mais de uniformidade nessa aplicação. Já para os municípios, o modelo proposto, é uma sugestão, obviamente, vai depender de cada município adotar ou não, mas já é um modelo mais centralizado, de opção de você centralizar em uma única autoridade, em um único órgão, todo esse processamento. Por que é melhor? Lógico, vai ser uma opção dos municípios, vai depender do tamanho, mas mesmo São Paulo, aqui o município de São Paulo, que é gigante, ele acabou optando por um modelo que centraliza tudo no âmbito da controladoria geral do município. Mas, enfim, é uma sugestão aos municípios, mas a ideia de que em unidades de federação menor é melhor centralizar é pela questão tanto da uniformidade, ou seja, você tem um entendimento uniforme na aplicação da lei, como da especialização, você tem alguém especializado, que entenda essas questões complexas que vêm da lei, e também é um controle sobre esse próprio órgão, que precisa ter um controle, porque, como se dá um poder grande, dá uma multa grande, pode ter também ali em sejo algum tipo de desvio. Enfim, então, essa é uma questão importante, embora meio formal, e até seria importante nesses municípios, porque ele acaba sendo um estímulo a que os municípios tenham mecanismos de controle interno, que, apesar disso ser cada vez mais dito que é importante, ao lado de toda essa evolução da transparência, você também tem mecanismos de controle interno, algo, por exemplo, que os tribunais de contas insistem muito nessa importância. E esse seria um estimulador a que esses municípios implementassem esse controle interno, e até a pessoa, o órgão designado para o controle interno seria aquele também responsável pela aplicação da lei. Então, essa é uma primeira questão relacionada com a competência. uma outra questão, para ser breve, eu vou me limitar a quatro questões, é uma questão da sanção. Então, como eu disse, a lei, ela permite, então, uma série de sanções, perdão, e antes de... vamos, depois eu vou falar outra coisa, mas, enfim, das sanções, permite uma série de sanções e que são um pouco abertas, no entanto. A lei, ela estipulou de uma forma bastante aberta. Ela, por exemplo, no que tange a multa, ela vai dizer que essa multa varia de 0,2 a 2% do faturamento, de 0,1, de 0,1 a 20% do faturamento bruto da empresa envolvida. Então, ela pode ser, ou seja, tem uma amplitude bastante grande, e acaba, então, dando uma certa discricionariedade, ou seja, você dá à administração um parâmetro amplo para a aplicação dessa multa. E como multar, então? Nisso, o decreto veio a auxiliar. O decreto federal, então, ele estipula lá uma série de elementos a serem levados em consideração. Ele até foi bastante concreto. Ele vai estipular, por exemplo, se houver reincidência, que isso vai ser 2%, coisa do gênero. Eu não vou aqui. Se eu fosse ler, todo mundo ia dormir, porque são vários, são mais de 15 situações diversas que dão em sejo, mas o que é importante, ele traz de forma concreta elementos lá. Por exemplo, a empresa contratou com o poder público, então, isso já é um fator que vai ter uma, por exemplo, isso vai significar já que é 2% só pelo fato de ele ter contrato com o poder público. Se o contrato for acima de um bilhão de reais, então, isso já dá em sejo, por exemplo, a 4% de multa. Enfim, então, vai estipular se ela é reincidente, se não é. Então, são diversos elementos que vão estabelecer o apenamento. O que, particularmente, eu acho bom. Eu acho essas multas muito amplas têm, por um lado, a vantagem de se adequar a cada caso concreto, mas, por outro, elas acabam gerando insegurança. Insegurança tanto por parte das empresas como também insegurança por parte do poder público, e sem contar que, novamente, pode ser uma oportunidade de uma pressão, de uma cooptação da própria autoridade, porque se ela der 10 ao invés de 20, já é uma diferença grande. Enfim, então, ela traz elementos importantes. E assim como atenuadores, esse é um ponto que era essencial à regulamentação. Por quê? Porque um dos atenuantes é o chamado programa de integridade. O que é o programa de integridade? É a tradução que se fez aqui para o famoso compliance, que seriam as empresas terem mecanismos internos de estipular uma questão preventiva, ou seja, de você estipular uma política interna de não envolvimento em corrupção, de você ter uma educação continuada dentro da empresa para que ela não se envolva, e ter mecanismos internos que detectem se houve um ato de corrupção e punam essa empresa. E essa é uma outra questão também que vem dentro dessa quebra de paradigma. Enquanto que, até pouco tempo atrás, você tinha isenção fiscal para o ato de propina lá na Europa, e aqui, infelizmente, a gente vê uma questão disseminada e praticamente uniforme das empresas de colocarem a corrupção como algo do seu dia a dia, elas têm que estabelecer esses programas internos, que parecem bastante importante essa existência. Ou seja, tanto, agora, tanto mecanismos em que elas tenham regulamentos internos, regimentos internos, que estabeleçam que os funcionários não podem se envolver em atos de corrupção, não podem corromper agentes públicos, você ter, então, todo um processo continuado que envolve, inclusive, a alta administração da empresa, os presidentes, os diretores da empresa, para educar internamente os seus funcionários para que eles não se envolvam em corrupção, porque, obviamente, e por que isso é importante? Porque, a princípio, pode haver uma tentação grande, ele dizer, eu vou lá, corrompo, um funcionário ganha aquela licitação, a empresa, além de ter um superfaturamento, vai ganhar aquela licitação, e eu ganho uma comissão sobre as vendas que vão se fazer, ou seja, então, ele tem uma tentação a fazer esse ato, então, isso é o que deve ser retirado, a cultura deles não se envolverem nessa espécie de atos, até porque, é importante salientar, vocês já viram isso ontem, se o funcionário, ainda que com desconhecimento, eventual desconhecimento da direção da empresa, eu fizer em nome próprio, sem que a empresa soubesse, mesmo assim, a empresa será responsabilizada, é uma responsabilidade objetiva, e sem qualquer atenuante, não adianta também ela dizer, eu tenho que ter uma multa menor, porque aquilo foi um ato isolado, pouco importa, e mais do que isso, se a empresa tiver alguém contratado dela, que não seja funcionário dele, ele, mas é uma empresa que atua em conjunto com ele, também poderá ser punida, então, um exemplo muito que se usa, a empresa contrata lá uma transportadora, para transportar seus bens, aí o caminhoneiro é pego lá na rodovia, e dá uma propina para o guarda para não multá-lo, a empresa que contratou pode ser também punida, enfim, é justamente isso para incentivar mesmo, por uma pressão na empresa que ela estabeleça mecanismos internos de educação e de combate a isso interno, se ela descobrir, ela demita o funcionário, ela denuncia a autoridade para que esses atos efetivamente não ocorram. E um dos incentivos que foi dado para esses programas de integridade, então, além de você realmente conseguir prevenir e não ser pego em algo que pode lhe dar uma consequência muito forte, é uma atenuação, é um atenuante na imposição, então, a existência de um programa de integridade efetivo pode ser um atenuante, então, a lei esclareceu, inclusive, que esse atenuante pode chegar até a ordem de 4%, você diminuir em 4% o valor da multa, ou melhor, retirar daquele percentual de 20% até 4% você retirá-lo. e uma questão importante também é que ele trouxe alguns elementos desse programa de integridade, porque não basta ter algo formal, para inglês ver, já que a gente está falando aqui do programa aqui, não é uma coisa para inglês ou para a autoridade ver, falar, a gente tem lá um programa e faz uma apresentação em PowerPoint linda, tem uma pasta super chique, mas que não seja um programa efetivo, que envolva efetivamente a empresa como um todo, então, e aqui veio bem, ele veio, segundo as práticas, eu também não vou cansá-los, não vou entrar em profundidade, mas o que é importante, é um programa efetivo, significa que ele tem que ter um regimento interno, um código de ética interna, ele ser seguido, ter reuniões seguidas, ter mecanismos internos, comitês que possam pegar ou não esses atos, enfim, isso não é só um regimento bonito, copiado da internet, mas ele efetivamente ser implementado e ser seguido. Outra questão importante também, e aí já me aproximando do fim, é a questão do programa de leniência, ou seja, essa delação premiada, que todos viram que para esse tipo de conduta, assim como, por exemplo, todas as questões concorrenciais, é muito difícil você conseguir punir, e conseguir evidências, conseguir comprovação sem essa delação premiada. Esse caso da Petrobras também, novamente, é bastante simbólico dessa importância das delações premiadas para você conseguir pegar as empresas. E aqui também tem todo um programa de leniência, que tem um parentesco, na verdade, ele é totalmente inspirado na lei concorrencial, com algumas desvantagens, no entanto, e aqui vai, novamente, vai necessitar mesmo de uma grande atuação conjunta, a meu ver, entre as autoridades administrativas e o Ministério Público. por uma desvantagem aqui. Ao contrário do que ocorre com a lei de defesa da concorrência, aqui não foi garantida a imunidade penal. Então, aqueles que firmam o programa de leniência não têm automaticamente garantido a imunidade penal para as pessoas físicas envolvidas. é lógico que aqui era um pouco mais difícil, porque aqui envolve necessariamente pessoa jurídica, e aqui os crimes são mais difusos do que os da lei concorrencial, mas, a meu ver, deveria ter todos os crimes correlatos das pessoas físicas envolvidas, porque, apesar de você punir administrativamente a pessoa jurídica, por trás dela tem uma pessoa física que cometeu aquele ato. E aí você, ao confessar e ao demitir, você pode estar incriminando uma pessoa física, e isso pode, então, gerar desincentivos à leniência, salvo trocas de administração, compras, aquisições, fusões, aquisições, e outros casos pode haver um desincentivo. Então, seria importante. Dá para contornar, dá para contornar se você fizer uma atuação conjunta, usar o mecanismo da delação premiada, o mecanismo penal, da lei penal, do mecanismo, mas, para isso, demanda uma atuação muito coordenada com o Ministério Público. Então, aqui também tem algumas questões sobre a leniência, e uma delas que parece importante é a centralização absoluta do programa de leniência. A lei federal, o decreto acabou de fazer isso, então, o único órgão que vai firmar a leniência é a CGU, é a Controleira-Geral da União, e o Estado de São Paulo já havia feito isso. Então, o órgão apto a fazer o acordo de leniência é a Corregidoria-Geral da Administração, salvo se for a Administração Indireta, mas, para eles fazerem, também precisa ter uma concordância com a CGA. E, para os municípios, então, seria importante essa centralização. E por quê? é por três razões importantes. Em primeiro lugar, porque o sucesso da leniência, da delação premiada, está na questão de uma segurança que se dá para a empresa, ou seja, ao fazer a delação premiada, ela tem que ter segurança, já que aquilo não vai vazar, o que aqui no Brasil é algo quase impossível, a gente está vendo, elas acabam, mas é muito importante que não vazem, embora o Brasil está provando que mesmo com o vazamento acaba compensando fazer, mas, enfim, mas seria importante não vazar, porque é sigiloso, seria importante, então, que ela tenha também uma segurança que, a partir do momento que é aceito, aquilo, efetivamente, ela vai ter os benefícios para ter o incentivo a adentrar. Então, e, obviamente, quanto mais centralizado for isso, melhor. Em segundo lugar, para ter um controle sobre a autoridade. Então, também, como essa centralização acaba tendo um controle sobre toda a realização da leniência, que pode ser uma oportunidade de corrupção também, ou seja, você tem que ter um controle forte sobre essa autoridade. Em terceiro lugar, pela questão dos conhecimentos, da expertise mesmo, de você estar negociando, é uma negociação complexa, que é importante, então, essa centralização. Então, esse modelo de regulamentação deve levar em consideração isso, e é bastante importante. E, finalizando essa questão, é a questão cadastral. Ou seja, também são criados pela lei cadastros de empresas punidas e reforçados aqueles cadastros de empresas inidôneas, que são aquelas que descumprem, que são punidas por descumprimento da lei de licitações a 8666. 6666. Então, além de ter esse cadastro das empresas declaradas inidôneas, tem também as empresas punidas por essa lei. E aqui, se criou um mecanismo interessante, que é uma comunicação entre os diversos cadastros. De você ter uma comunicação entre o cadastro federal, o cadastro estadual e os cadastros municipais. Então, essa é uma questão polêmica, se esses cadastros devem ser únicos ou devem ser descentralizados. E aí eu não vou entrar nessa polêmica, que ela é gigante. Ou seja, se uma empresa, por exemplo, punida por um órgão federal, também seria impossível a administração pública estadual ou municipal contratá-la, ou vice-versa. Ainda é uma questão mal resolvida, mas a lei parece ser um elemento a mais no sentido dessa uniformidade. ou seja, se ela for punida em uma unidade da federação, as outras também estariam proibidas de contratar com elas. O que, lógico, tem várias questões polêmicas de questões de harmonia federativa. Agora, sem dúvida nenhuma, no sentido de combate à corrupção, parece ser um modelo mais efetivo. E a lei aponta para esse caminho. Tanto na regulamentação federal, ele pode ser alimentado por todos os entes da federação, e isso foi feito também na regulamentação do cadastro estadual. E a ideia, justamente nessa regulamentação municipal, é que, ao invés de eles criarem cadastros municipais, eles até alimentem esses outros cadastros. Essa é a ideia, até para eles não terem gastos e se valerem dessa estrutura já criada. Então, com isso, esses seriam quatro pontos polêmicos que demonstram a necessidade de regulamentação e, principalmente, por ela ser um instrumento auxiliar da regulamentação e da implementação da lei. E lembrando que essa é uma obrigação importante para os órgãos da administração, não apenas por permitir, por exemplo, um desincentivo de maiores empresas incorrerem em corrupção, por permitir que eles possam, posteriormente, entrar com ações de ressarcimento, ou mesmo nesses programas de leniência, isso é muito importante. Isso foi regulamentado dessa forma e já vinha sendo implementado dessa forma. O entendimento de que também, quando a empresa faz a delação premiada, da leniência, ela, vamos dizer, dedura os demais envolvidos e traz as provas, auxiliando a condenação, ela também, além de trazer todas as provas, ela também faça um ressarcimento, ou seja, ela vai ter um benefício, vai ser uma redução da multa, provavelmente não vai levar, por exemplo, uma pena de indonidade, etc., porém, ela vai ter que devolver integralmente os valores, o prejuízo causado ao Estado. Então, é uma forma do Estado se recobrar também. Ou seja, ele pode se recobrar tanto no âmbito do acordo de leniência, quanto também se recobrar propondo uma ação. Então, tudo isso parece ser muito importante, do cunho preventivo e de reparação, porque o orçamento seja recomposto. E, não bastasse tudo isso, deve-se lembrar, aos entes administrativos, que aqui também se criou um poder especial ao Ministério Público. Porque ele, além de poder entrar com essa ação de ressarcimento, posterior à ação administrativa, aqui tem uma novidade grande. Essa novidade grande é o seguinte, é que, se na omissão do poder público, da administração pública, federal, estadual, municipal, o Ministério Público pode, inclusive, fazer esse processo administrativo de responsabilização, impondo essa pena, essa multa administrativa, impondo a sanção de inedonidade etc. O que é uma novidade no ordenamento. Porque, até então, em nenhum dos outros casos, quando há sanções administrativas, o Ministério Público pode até cobrar de administração de não fazê-lo, mas não pode substituí-lo. É lógico que essa seria uma última raça, seria algo em última instância. Não seria nem bom nem para o Ministério Público que isso ocorresse. Mas é um poder a mais que é dado e um incentivo a mais para a administração pública realmente se aparelhar e implementar essa lei. Enfim, com isso, pedindo até desculpas se eu avancei um pouco no tempo, parece ser bastante importante ter esse programa e, principalmente, a implementação dessa legislação. Muito obrigado. Então, mais uma vez, ao convite. Bom, antes de deixar, após a apresentação excelente, doutor Pfeiffer, a palavra ser passada para o assunto tão importante que é o nosso orçamento, eu queria propor para todos nós uma reflexão e pontuar duas coisas em relação à apresentação do doutor Pfeiffer. O primeiro apontamento é em relação ao que ele tão bem falou, e ontem até conversava com o querido Marco Martorelli, que foi presidente da Academia de Conselho de Agosto, tantas funções importantes aqui no Estado, e nos prestigia hoje com a sua presença. Eu comentava com ele ontem, na hora do almoço, que uma das coisas que, pelo menos para mim, parece um problema na nossa estrutura federativa e na maneira com a qual a gente combate corrupção e tenta fazer compra pública e tenta fazer qualquer tipo de questão administrativa, é que, muitas vezes, a gente acaba por tratar de maneira igual o município de Kixeramobim e a União. Só que o município de Kixeramobim não tem assessoria jurídica, o município de Kixeramobim não tem um procurador municipal, ele tem o escritório contratado, que muitas vezes é o escritório da mulher do prefeito, o município de Kixeramobim não tem estrutura técnica, enquanto a União tem a AGU, tem 500 mil ministérios, vários jornais, que fiscalizam, a imprensa fiscaliza, o Ministério Público Federal e Kixeramobim não tem um promotor na cidade, tem um promotor que cuida de várias cidades, que está ali em Kixeramobim, no interior de um estado pobre. E a lei anticorrupção, nesse ponto, tem que ser compreendida nesse contexto. Nossa conversa ontem, Marcos, era em relação à lei de licitações, porque a mesma lei que vale para o Ministério das Cidades comprar um bilhão em VLT, vale para Kixeramobim comprar caneta. E esse é um ponto. E aí, na lei anticorrupção, e acho que isso, apesar do que o Dr. Pfeiffer demonstra muito, a gente tem que manter isso em mente também. Todas as questões, toda a legislação que a gente faz de combate à corrupção. A lei anticorrupção representa um poder tremendo. Ela dá ao Estado um poder tremendo e importante de punir a empresa. E esse poder tremendo, eu cito sempre o grande filósofo Homem-Aranha, que ele fala que com grande poder vem grande responsabilidade. E é verdadeiro. porque, na verdade, a partir do momento que você tem um poder, e na questão estatal, todo poder é um dever, é um poder dever, é de punição da empresa corrupta, e esse poder vai de multas gigantescas, excepcionais, esse poder consegue uma responsabilidade de aplicar essa multa de maneira parsemaniosa e de maneira segura. E acho que essa iniciativa, que é a iniciativa do Fórum de Combate à Corrupção aqui do Estado de São Paulo, do FOCO, que une diversas instituições de combate à corrupção e a lavagem de dinheiro, para levar a regulamentação aos municípios, ela é muito importante, eu acho que ela vale uma reflexão de todos nós, no sentido de que é muito importante a maneira com a qual essa lei será regulamentada nos médios e pequenos municípios, não só no Estado de São Paulo, como no Brasil como um todo. Porque, se a gente imaginar que Kishanamobin pode aplicar uma punição de 60 milhões para uma empresa e mais, pode alimentar com a sua punição o cadastro federal de empresas punidas e, assim, acabar fazendo com que essa empresa não consiga contratar com a União, quem sabe, a gente acaba, no caso, você já estava disse na lei de licitações, foi a interpretação da lei de licitações também, a gente faz com que o município de Kishanamobin tenha um poder extraordinário sobre a empresa. Porque tem empresas milionárias, bilionárias, temos agora o caso das empresas da Lava Jato, que vivem de contratar com o Estado. E é importante que Kishanamobin tenha poder, é óbvio, para que não tenha corrupção em Kishanamobin também. Mas esse poder tem que ser aplicado de maneira muito consciente. Lembrando que Kishanamobin não tem apoio técnico, não tem corpo jurídico próprio. Então, a concentração, talvez, de poder no controlador geral ou no prefeito que seja, nos pequenos municípios, é uma iniciativa que a gente vem buscando. Assim como que os municípios ponham em seu decreto que todo o processo que ele for abrir da lei anticorrupção, ele comunique ao Ministério Público. Por que ele comunique ao Ministério Público? Por que talvez o Estado de São Paulo não precise, quando a corrigidoria está no meio de um processo, comunicar ao Ministério Público por enquanto? O Ministério Público vai discordar, eles acham que precisa mesmo assim. Mas por que é mais importante que Kishanamobin comunique? Porque Kishanamobin não tem corpo técnico, fiscalização e estrutura para fazer esse processo com a mesma uniformidade e segurança que o Estado de São Paulo, que é a União, ou que o Estado do Rio de Janeiro, ou que o Estado de Minas Gerais. Então, acho que a gente tentar também, na aplicação dessas leis anticorrupção, tratar desigualmente os desiguais é uma questão importante para que a gente consiga fazer com que a aplicação da lei anticorrupção e das demais normas, das novas normas de combate à corrupção, seja, de fato, uma aplicação segura e eficiente. Esse era um ponto. E o outro ponto, que vai em pergunta para o Dr. Pfeiffer, que me perguntaram quando eu dava monitoria semana passada e isso me ficou na minha cabeça e não consigo sair porque eu não consigo responder a essa pergunta. Há uma proposta de um partido político que vai agora à Câmara dos Deputados de que os partidos políticos possam ser extintos se receberem propina. Se for comprovado que o partido se beneficiou de corrupção. É uma proposta muito polêmica, até porque temo que se for aplicada em sua extensão total ficaremos sem partidos políticos. Mas o problema e aí o aluno que me fez a pergunta me fez refletir muito sobre uma questão. A lei anticorrupção ela diz o seguinte que será punido toda aquela instituição que receber benefício com parte da corrupção. não precisa ser um corruptor. A empresa é beneficiada. O Dr. Pfeiffer bem colocou isso no caso daquela empresa que contratou a transportadora e o motorista transportadora pagou propina. Ou a empresa que contrata um despachante que é muito comum esse despachante paga propina. Quando a empresa é beneficiada ela responde para a lei anticorrupção. Ela responde para a lei anticorrupção de maneira objetiva. Ela não tem que ter comprovado a culpa. Se o ato a beneficiou de alguma maneira, se aquele ato corrupto a beneficiou de alguma maneira. E se esse ato é um ato previsto como ilegal na lei anticorrupção ela responderá. Ponto. A lei também diz que não precisa ser empresa. A lei diz que é equiparada às empresas toda associação, toda a fundação. Partidos políticos são associações. E a minha pergunta é o Dr. Pfeiffer e aí vai a todos que eu não sei a resposta. Ele me perguntou na sala, me quebrou, eu fingi um ataque cardíaco e saí. Enrolei o menino porque eu não tinha ideia do que responder para ele. Se a lei diz que empresas, que a lei anticorrupção não se vale a pena nas empresas, mas também as associações, sendo partidos políticos associações e sendo comprovado que partidos políticos receberam propina ou receberam doações como fruto de ato de corrupção, ou seja, benefício como fruto de ato de corrupção, poder-se ir a dizer que cabe a aplicação da lei anticorrupção em relação a partidos políticos? E se sim, lembrando, e aí se sim, a questão é que existe a multa e existe também a possibilidade, como o Dr. Pfeiffer bem falou, da dissolução do partido na justiça, obviamente em última análise, depois de muita reincidência, tal, 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 o que caberia estando contida na proposta partidária de extinção do partido por recebimento de propina? E aí minha pergunta é ao Dr. Pfeiffer, e eu sei que talvez ele não consiga responder como eu não consegui na aula, e aí é uma reflexão a todos nós, talvez a lei anticorrupção possa ser aplicada inclusive aos partidos políticos, porque é uma hipótese que ela não veda expressamente e a figura jurídica do partido sendo a associação talvez pudesse se encaixar aí. Agora a fria é sua, doutor. Eu vou só fazer uma proposta, eu vou responder, só que eu só vou passar aqui a palavra ao outro expositor, porque já estamos um pouco adiantados, e a gente vai fazer ao final da palestra dele um espaço para debates. A gente já inicia com a resposta a essa provocação. Tá bom? Mas para ele... Bem, muito obrigado doutor Eunice pelo convite de participação aqui no evento. Nós que trabalhamos juntos no passado na EMPLASA, eu tive um grande prazer de trabalhar com você, se me permite chamar de você, porque era uma companheira agradabilíssima de trabalho, com a qual pude aprender muito. Então estou muito honrado em estar presente aqui. Infelizmente o Roberto, que me acompanharia nessa apresentação, está num projeto que o Sauré acabou de mencionar, agradeço também aqui a presença e a companhia de vocês, o Sauré, o Roberto, é muito bom para mim estar presente com vocês. Vocês me deram uma aula sobre o assunto e me sinto muito confortável em participar de um governo com pessoas tão preocupadas com questões tão eminentes, tão importantes como a transparência, como o controle da corrupção, que acho que é uma chaga que nós precisamos extirpar ou pelo menos transformar não num mal endêmico, mas numa simples micose e a gente tem que trabalhar para que isso ocorra no dia a dia. Antes de começar aqui a minha apresentação propriamente dita, eu queria também agradecer o pessoal da Tecreg, que colabora conosco já de muitos anos, principalmente no InnovaD, uma programação mensal nossa. Então, agradeço a vocês também pela colaboração e pela gentileza de sempre em fazer as ponderações aqui nas apresentações. Eu sou economista. Estou aqui no berço da legislação, está certo? Mas eu queria, antes de mais nada, dizer que nós somos, eu tenho mais de 30 anos de trabalho em governo, para falar a verdade, mais de 35, escondi cinco para não dar ideia que eu sou tão velho, mas eu tenho, nesses anos todos, o que a gente procura recolher da nossa vida profissional, mesmo da vida pessoal, é um pouco da inspiração. Aquelas pessoas que conosco trabalharam e que representam valores, símbolos, maneiras de agir, maneiras de se comportar, que são maneiras que nos agradam. E duas pessoas que foram fundamentais na minha carreira estão profundamente ligadas a esta casa. Então, eu queria humildemente homenageá-los. O primeiro é o doutor Eurico de Andrade Azevedo, que foi secretário de Planejamento, foi presidente da Emplaza, foi fundador da Emplaza, fundador do CEPAM, da Fundação Prefeito Faria Lima, com o qual eu tive a honra de trabalhar e que me ensinou sempre que um sorriso nos lábios não significa fraqueza. Pelo contrário, significa proposta de engajamento. Ele já se foi, mas ficou para sempre, pelo menos para mim e para aqueles com quem eu procuro trabalhar, passar esses valores maravilhosos que o Eurico me passou. Outro mestre para mim, que felizmente ainda está entre nós, é o Alaor Café Alves. O Alaor Café Alves foi vice-presidente da Emplaza e me conduziu na época à condição de gerente, trabalhei com ele há alguns anos e também aprendi com o Alaor Café Alves a chamar, a ler o espírito da lei, porque muita gente se esconde na letra fria e ele falou que isso aí não deve existir. Então, ele instruía aqueles que com ele trabalhavam a fixar-se mais no espírito da lei. E isso eu procurei trazer para o todo da minha vida profissional. Então, esses dois grandes alunos no passado e que hoje são professores, um deles já se foi e o outro está presente aqui conosco, eu acho que eles compartilham, sentaram em carteiras que vocês hoje podem estar sentando e eu diria que vocês devem ter muito orgulho de estar em uma universidade, em uma universidade de São Paulo, na faculdade de Direito que teve pelo menos esses dois grandes elementos que eu pude conhecer e admirar pessoalmente. Vejo aqui também alguns outros companheiros de governo e o Florello falou que aqui é difícil de enxergar, na idade dele é difícil de enxergar, imagina a minha, está certo? É difícil de enxergar a primeira fileira, mas eu quero mandar um abraço a todos eles e a minha apresentação, ela, eu sou, como disse, um economista, e eu fui solicitado aqui pela professora Eunice a falar um pouco sobre a economia do conhecimento. então eu queria primeiramente falar um pouco sobre o que é essa economia do conhecimento e na sequência falar como é que ela se articula com a questão do legislador, que seria o final da minha apresentação. Então vamos começar aqui com a apresentação falando um pouco que existe no momento uma confusão se nós estamos numa era de mudanças ou numa mudança de era. e isso é muito importante nós entendermos que nós estamos numa coisa mais complexa de uma simples era de mudança. Tem uma frasezinha que eu gosto de falar que é essa daí, quando a gente pensa que sabe todas as respostas e vem o mundo e muda as perguntas. Nós estamos num momento onde o mundo mudou as perguntas e aí a gente está preparado para uma série de respostas que a gente não sabe como dar, não está no manual. Eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas que não estão no manual e dizer a vocês, a todos nós que estamos no mercado de trabalho neste momento que nós fazemos parte de uma geração muito especial, uma geração especialíssima, porque não é muito frequente nós termos mudança de era. Para vocês terem uma ideia, a última mudança de era ocorreu há mais de 250 anos, há cerca de 250 anos, quando encerrou-se a era agrícola e se iniciou a era industrial, a primeira onda da era industrial por volta de 1770, 75. então foi a última grande mudança de era. A mudança de era significa isso, mudam as perguntas, não é uma simples questão retórica. Então, eu queria primeiro me dizer, por que a gente fala que estamos numa mudança de era? Porque se vocês observarem, na era agrícola, o insumo líder, o ingrediente líder era a terra, o proprietário de terra, ele mandava, ele fazia acontecer. e essa era agrícola foi muito longa, ela vai lá de 8 mil antes de Cristo, 10 mil antes de Cristo, segundo alguns autores, e vai até o início, em meados do século XVIII. Foi uma grande era, uma era muito longa, onde as coisas aconteciam mais devagar. Quando se inicia a era industrial, por volta de meados do século XVIII, as perguntas mudam. Vocês imaginem alguém chegando numa cidade, começa uma revolução urbana, industrial, as pessoas chegam na cidade, e quais são as qualificações que essas pessoas têm? São qualificações mais ligadas ao campo. Eu sabia plantar, eu sabia colher, só que isso numa fábrica pouco importa. Tanto é que, nesse momento, no início da consagração do modelo industrial de viver, no início do século XX, o que acontece? As indústrias colocam dentro dela uma escola para ensinar as pessoas sobre o que elas precisavam fazer, porque não havia, no currículo, nada parecido, porque nós estávamos saindo de uma era totalmente diferente, com outras perguntas. Por mais brilhante que fosse aquele funcionário na era rural, na era agrícola, aquilo pouco servia numa sociedade urbana industrial. Porém, quando a gente muda de um modelo agrícola para um modelo industrial, fica aquele modelo mental agrícola durante muitos e muitos anos. Isso é difícil de você apagar. você não apaga isso de uma hora para a outra. A pessoa estava acostumada, durante séculos, a ser controlada pelo relógio biológico e passa a ser controlada pelo relógio de ponto. Vocês imaginam para as pessoas que paulada que é esse tipo de mudança. Mais para frente, nós estivemos dentro da era industrial tendo uma série de ondas novas que foram melhorando, aprofundando, até que, muito recentemente, nós estamos vivendo uma mudança de era. E essa era nos pegou. E ela é muito mais complexa do que a anterior. A última mudança de era tinha uma população mundial em torno de 800 milhões de pessoas. Essa mudança de era tem uma população atual que aproxima-se já de 7 bilhões e meio de pessoas, a população de hoje. Se antigamente nós lidávamos com uma complexidade com uma população de 800 milhões, imagine o que é lidar agora com uma mudança de era com uma população acima de 7 bilhões e, mais do que isso, uma população hiperconectada. Antigamente, não havia essa conexão. As coisas, as notícias para circularem, as mudanças para circularem demoravam muito tempo. Hoje, não. Elas circulam a jato. E isso vai implicar muito naquilo que eu falei ali na sequência, que é como é que o governo vai se postar em relação a essas grandes mudanças. o conhecimento é um ingrediente que, além de ser um ingrediente líder, como é que a gente fala que um conhecimento ou um insumo qualquer é um insumo líder? É quando ele é o responsável pela maior geração de riqueza. Ou seja, se vocês analisarem o PIB mundial hoje, vocês vão ver que o PIB mundial hoje tem como seu principal elemento de formação de riqueza o conhecimento. Por isso é que se diz que nós estamos na era do conhecimento. Na era agrícola, o PIB era formado basicamente pela terra e os insumos que dela proviam. Na era industrial, o capital era o grande comandante. Tinha toda uma cidade por fazer, indústrias por fazer, eletricidade por fazer. Então, isso fazia com que, naquela época, o capital fosse o insumo líder. E o conhecimento, em particular, ele tem duas características muito distintas dos demais. Primeiro, ele é intangível. E aí já complica um pouco, até na questão da transparência, na questão da corrupção. A gente sabe muito disso, que muitas empresas corruptas falam, isso foi feito um serviço, eu prestei um serviço. Esse serviço é intangível, então é muito complicado para a gente mensurá-lo. E a segunda questão do conhecimento, que é superimportante, é que ele é um ingrediente, é um insumo que se multiplica com a divisão. Imaginem só, quanto mais eu divido o meu conhecimento, mais eu ganho. Ao contrário de qualquer bem material que eu fosse dividir, eu poderia dividir com você uma folha de papel, eu ficaria com a metade, você com a outra metade. Então, nós estaríamos ficando herdando apenas a metade do que tínhamos antes. O conhecimento, não. O conhecimento se multiplica conforme eu vou compartilhando com outras pessoas. Se eu tenho uma ideia, compartilho com outras pessoas, provavelmente, dali, eu agariarei novas ideias, as pessoas novas ideias, e aí vai para frente. E isso é muito importante, essa segunda característica da multiplicação pela divisão, porque ela vai impactar muito fortemente no jeito que o governo se organiza hoje em dia. Ele não foi feito para a multiplicação a partir da divisão. Então, nós temos que repensar isso. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre essa questão. O conhecimento, como eu disse a vocês, ele tem... Para não falar assim, aquele professor veio lá falar sobre economia do conhecimento e falou que o conhecimento é importante. Então, eu trouxe... Nós temos vários indicadores disso, mas eu trouxe apenas um porque ele é muito sintomático. A Standard & Poor's, que ontem brindou o Brasil com a manutenção da sua estátua de privilégio, de grau de investimento, ela também tem um trabalho no qual ela foi acompanhando ao longo dos tempos como é que a riqueza de uma organização, ela falou aí sobre as 100 maiores organizações do mundo. As 100 maiores empresas do mundo, elas tinham até 1975, quando eu avaliava o seu grau de riqueza, vocês percebem ali que os ativos... Deixa eu ver se eu aperto direito aqui. O ativo tangível, essa parte que eu consigo mensurar, tocar, essa parte representava 80% do valor de uma organização e eu estou falando das 100 maiores organizações do mundo. Se vocês observarem rapidamente os ativos tangíveis que eram marginais, o conhecimento, ele era marginal, passou para 32 em 10 anos, depois deu um salto em 95 para 68, para 80 em 2005 e por aí ele vai se aproximando cada dia mais de ser o... digamos, do seu ponto de equilíbrio, porque mais que isso ele acabaria com o ativo físico, o que é impossível fazer. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria que vocês olhassem, porque isso mostra que nós estamos em uma mudança de era e ela é muito recente. Às vezes as pessoas perguntam, por que o meu chefe não percebe que nós estamos em uma mudança de era? Porque ela é muito recente. A mudança de era agrícola para a era industrial durou 100 anos. Isso não acontece de uma hora para a outra. Se nós nascêssemos daqui a 50 anos, nós já estaríamos em uma consagração total da era do conhecimento com outras práticas, outros métodos de trabalho. Mas nós estamos em uma transição para o bem e para o mal. E épocas de transição são dolorosas, porque nós sabemos muito de coisas que não serão solicitadas no futuro. Vamos falar um pouco sobre as marcas da nova era. O Peter Drucker, que é o maior, eu diria que é o pai da gestão moderna, ele foi o primeiro a falar, já na década de 60, ele falou sobre o trabalhador do conhecimento. Ele falou, vem aí o trabalhador do conhecimento e esse vai ser o principal trabalho do final do século XX e do século XXI. E ele diz o seguinte, que o maior desafio da gestão do século XXI e, portanto, da gestão pública também, ela está englobada aí, ele até mencionava isso em palestras, será conseguir elevar a produtividade do trabalhador do conhecimento, nós, nós aqui trabalhamos com conhecimento, nós somos trabalhadores do conhecimento, na mesma proporção que elevou do trabalhador manual, do trabalhador braçal. os métodos para tal, no entanto, serão totalmente distintos. O que ele quer dizer é o seguinte, não adianta nós tentarmos melhorar a gestão pública usando métodos antigos, nós temos que usar métodos novos e esses métodos novos estão sendo descobertos aos poucos. Nós estamos tateando, essas duas legislações apontadas a pouco já são fruto desses novos métodos, elas não existiam quando eu comecei a trabalhar, elas não existiam até recentemente, elas são novos métodos de coibir a complexidade do mundo moderno, este mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, este mundo que não pode ser gerido com práticas mais simples, mais inocentes, tem que ter também instrumentos compatíveis com a complexidade dos nossos dias. Então, o que motivou, digamos, recentemente essa mudança de era do ponto de vista tecnológico? Nós temos uma explosão da tecnologia barata, nós temos hoje smartphones, impressoras 3D, robôs, microcomputadores, fibra ótica, supercomputador, tudo isso a preços muito mais razoáveis do que era antigamente. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, professora, computador, era coisa de milhão de dólar. Hoje, eu compro na Casas Bahia em 24 prestações sem acréscimo e mais ainda, eu posso começar a pagar somente daqui a 6 meses. Então, essas questões são muito mais do que mudanças tecnológicas. Isso não é mudança tecnológica, isso é mudança de hábito, porque eu extraio de uma centralização de tratamento de dados e coloco na mão de cada um a possibilidade de criar, de inovar a preços muito competitivos. e a gente vai ver um pouquinho na sequência como é que isto se revela na verdade, no dia a dia. Mas não é só tecnologia, a tecnologia por si só, ela viabilizou uma série de novos negócios. A tecnologia era assumida até há pouco tempo atrás como uma maneira de eu fazer mais rápido aquilo que eu já sabia fazer. Isso, hoje em dia, não basta. a tecnologia para a automação, ela continua sendo importante, obviamente. Tudo que a gente puder fazer mais rápido, melhor, nós gastaremos menos, ainda mais com tecnologias baratas. Só que isso não basta. Hoje em dia, a tecnologia, ela nos ensina a inovar. O principal instrumento propiciado pelas novas tecnologias baratas, disponíveis e cada vez mais disponíveis. Uma impressora 3D, por exemplo, até há pouco tempo atrás, custava mais de 100 mil dólares. Hoje nós já encontramos nas feiras de tecnologia coisas por 3 mil dólares, 2 mil dólares. Ou seja, brevemente nós vamos ter impressoras 3D pelo preço de uma impressora convencional. Então, o que nós temos de um lado? Novas tecnologias e novos modelos de negócio. A parte do modelo de negócio é que nós devemos nos centrar, porque o governo, ele não é um produtor de tecnologia, mas ele é, primeiro, ele é um regulador de modelo de negócio e ele pode propiciar novos modelos de negócio, você citou alguns, o Rafael citou outros, modelos de negócio novos que os tempos exigem, os tempos demandam para um governo mais atento. Bem, por outro lado, o cenário não é só risonho, a era do conhecimento com essa época da hiperintegração, ela também nos traz a insatisfação da cidadania, ela nos traz aquecimento global, lavagem de dinheiro, choque de gerações e todos os outros problemas do dia a dia, novas doenças, controle social crescente, essas questões todas acabam conflitando umas com as outras. Não é tranquilo, não é uma orquestra, isso não é uma orquestra. Aliás, quem me falava sempre isso era o professor Alaor Café Alves, ele dizia, o mundo não é uma orquestra, o mundo é um cabo de guerra, alguns puxam para um lado e você puxa para o outro. O que nós temos que instrumentar é o lado do bem, é o lado do avanço, é o lado da transparência, o lado da gestão correta dos bens públicos que não nos pertencem. Então, essas questões todas, elas ficam nesse conflitão. O que nós temos hoje em dia, então, é um conjunto de coisas muito boas, tecnologias e modelos e um conjunto de aflições que nós, Estado, temos que aprender a gerir. Então, é isso daí, esse conflito, como eu mencionei até agora há pouco, é que vai nos obrigar a trabalhar com métodos diferentes. Eu não vou conseguir solucionar esses conflitos usando métodos antiquados. Vou dar uma rápida passada sobre isso daí. Por que os governos estão em xeque? Os governos, eu estou falando porque é o nosso métier, mas as organizações privadas também estão em xeque. Vocês observem, se vocês pegarem a lista das 100 maiores empresas desde a década de 70, muitas delas não estão mais nesse ranking. Muitas delas até sumiram. Por quê? Porque elas não perceberam que elas estavam em xeque. E essas empresas inovadoras tomaram lugar de empresas que antigamente se consideravam quase que imortais, perenes. Isso, infelizmente, para elas não se revelou verdade. E aí, eu vou citar essa frase do reitor da Enseade, é uma universidade de administração, ex-reitor da Enseade, diga-se de passagem. A Enseade seria a Harvard da Europa, uma instituição respeitadíssima pelos gestores de uma forma geral no mundo inteiro e gestores públicos também. Existem muitos cursos feitos aqui pela Universidade de São Paulo que se encerram no Enseade. E ele dizia o seguinte, diz ainda, a maioria das organizações não morre por fazer as coisas erradas, e sim por insistir em fazer as coisas certas por um período demasiadamente longo. O que é fazer a coisa certa por um período muito longo? É pegar o jeito que eu trabalhava até alguns anos atrás e achar que aquele jeito de trabalhar não vai ter problema. É o famoso em time que ganha, não se mexe. já dizia Filipão antes do 7 a 1. Está certo? Em time que ganha, não se mexe. A Alemanha é que tem que ficar preocupada, não é isso? Então, as marcas dessa nova era, para o bem e para o mal, elas vão implicar em uma reinvenção do setor público. Se nós, que aqui, eu há mais de 35 anos, há mais de 30 anos, defendo ardorosamente o Estado, quando eu comecei a trabalhar e com esses mestres que eu pude apontar, esse sentimento só aumentou, nós temos que ter, eu não sou adepto de Estado grande, Estado pequeno, eu sou adepto de um Estado inteligente. Se o Estado não for inteligente, ele some do mapa. Então, nós temos que ter Estado inteligente. E nós vamos falar um pouco agora sobre os desafios para que o Estado seja um ente inteligente, que nos dê conforto e orgulho. Primeiro, o que está sendo posto em xeque? O Estado está sendo posto em xeque na sua parte estratégica, na sua parte gerencial, na sua parte tática e na sua parte operacional. Vamos ver um pouquinho o porquê. Primeiro, quando você tem modelos de negócios inéditos sendo lançados de uma maneira absolutamente sem precedentes, o Estado, ele tem que entender desses modelos de negócios, senão ele não vai conseguir coordenar, planejar e regular. Como é que eu vou coordenar, planejar e regular alguma coisa que eu nem sei que está acontecendo? Isso está acontecendo. Eu vou dar aqui uns pouquíssimos exemplos, porque o tempo que a gente dispõe é muito limitado, mas eu vou dar alguns aqui. Esse Airbnb. Alguém aqui já ouviu falar no Airbnb? Alguém? Quem ouviu falar, levanta a mão aí, por favor. O Airbnb, ele é uma empresa nascente, tem poucos anos, mas que com certeza estará entre as 100 maiores no próximo levantamento decenal que ocorrer. Qual é o negócio dela? Ela aluga espaço diretamente do proprietário ao cliente interessado. Eu me cadastro, eu quero alugar um imóvel qualquer, vou viajar para o Brasil ou para fora do Brasil, quero alugar imóvel, falo diretamente com o proprietário. O proprietário já está cadastrado. Da mesma maneira, se eu quiser alugar um imóvel meu, vou passar uma temporada fora do país, quero alugar o meu imóvel. Eu faço tudo isso transacionando diretamente com você. Aí o governo? O governo tem que saber disso, porque senão o governo costuma tributar o hotel, mas como é que ele vai tributar isso? Mas não é só a parte de tributação, que é sempre onde o governo é melhor. Eu falo também na parte de atração. Eu quero atrair essas empresas para o meu estado. O São Paulo concentra hoje 60% das startups do Brasil. E eu quero que elas continuem vindo para cá. Então eu preciso saber qual é esse modelo. Eu não posso ser surpreendido. Eu quero saber desse modelo. A Airbnb, ela foi legalizada, aqui foi legal, a turma da Tecrega aumentou bem, nem eu conseguia ler o que eu escrevia antes, eles aumentaram legal. São Francisco, o município de São Francisco legalizou. Eles perceberam o seguinte, não adianta eu ficar dando murro em ponto de faca querendo proibir. Tem lugares que estão querendo proibir. Se eu proibir, continua existindo, só que ninguém fica sabendo. O município de São Francisco, que é um dos, digamos, é o município líder em oferta e demanda, porque ali está o Vale do Silício. O que eles fizeram? Eles legalizaram, eles fizeram um acordo, uma votação da Câmara de Supervisores da cidade e falaram, vamos regularizar. A partir daí, a Airbnb passou a pagar um certo imposto e a coisa ficou, é melhor eu entender isso do que eu fazer de conta que não existe. E isso, eu estou dando um exemplo, mas a gente tem que pensar aqui em 50 negócios que estão surgindo desse tipo e que se a gente não se preparar para regular, o Estado vai passado. E não é ruim, não é bom o Estado vai passado. Não é bom, não é para o governo A, B, C ou D, ABC, D ou E. Não é para o partido ABC, D ou E, é para a democracia. O Estado tem que ser forte, ele tem que manter o seu poder regulador, ordenador e planejador. Eu quero atrair esse tipo de negócio para o meu país, para o meu Estado. Depois, vou continuar aqui. Esse você já conhece, 99 táxis. Quem conhece, levanta a mão, por favor. Esse já é mais conhecido. Esse daí foi sensacional. Os taxistas que não tinham rádio táxi vibraram com isso aí. Espetacular. Agora sim, a tecnologia vai nos auxiliar. Espetacular, sensacional. Aplicativo para táxi prejudica empresas. Por quê? As empresas tinham contrato com empresas de rádio táxi. Aquilo lá, de repente, o pessoal começou a perder lucratividade porque outros taxistas sem o rádio começaram a pegar negócio. Isso tudo mexeu um pouquinho com aquele modelo de negócio. Mas e aí? As empresas tiveram que se arrumar. As empresas de rádio táxi estão lançando seus próprios aplicativos. As empresas, as corporações que demandam serviços de táxi estão se entendendo diretamente com 99 táxi e outras por aí. Mudou o jeito de falar. Não adianta dar morro em conta de fato. agora, existe um outro serviço que é o Uber. Quem ouviu falar no Uber aí, levanta a mão. Uber. Uber, o que que é o Uber? É um serviço de contratação de motoristas. Diretamente, da mesma maneira da casa, eu falo o seguinte, eu vou chegar no Rio de Janeiro, gostaria de saber quem que pode me pegar no aeroporto, me levar pra Copacabana e eu pago 20 dólares. Acabou. O cara vai lá, ele tá cadastrado, me leva pro local. Isso daí, os taxistas que adoraram o anterior, colocaram Uber, o aplicativo que enfurece os taxistas. Se vocês lembrarem, recentemente, teve algum evento aí da Rede Globo e televisão, se eu não me engano, que eles contrataram os artistas pela Uber. Os taxistas fizeram uma mega manifestação, bloquearam o caminho ali na frente. Aí eu pergunto a vocês, vocês acham que vai dar alguma coisa enfurecer? Não tem jeito. isso existe e acabou. E quando é uma relação peer-to-peer, ou seja, eu diretamente com você, eu tenho que regularizar, porque se eu não regularizar, vai continuar ocorrendo. Não existe possibilidade do Estado estar presente na minha casa, na sua casa, e nem deve. Então, a questão é, eu vou considerar esse modelo, o negócio, vou fazer trabalho, vou trabalhar em cima disso. Moral da história, está muito mais fácil empreender e difícil regular. Esse é o grande recado que fica principalmente para quem trabalha na parte legislativa. E eu dou um exemplo final desse aí. É um menino de 12 anos, ganha 150 mil dólares vendendo gravata borboleta. Ele estava olhando lá na internet e achou que não tinha nenhuma gravata borboleta boa. Falou, pai, eu vou abrir uma fábrica de gravata borboleta. Mas como? Não manda um apartamento. Não tem problema, eu vou abrir. E começou a botar, vender pela internet produto de baixo valor unitário. Então, ele começou a exportar isso daí. e hoje em dia ele tem ali cinco empregados. Ele tem 12 anos e cinco empregados. Aí eu pergunto, mas será que ele pode ter uma indústria dentro do apartamento dele? Ou será que eu vou ter que mudar o jeito de encarar o que é indústria, o que é apartamento, o que é local de trabalho, o que é local de residência? Isso tudo tem que ser, são coisas típicas de uma mudança de era. É típico. Isso não estava previsto lá atrás, mas eu preciso prever daqui para frente. A outra questão, a própria gestão pública. Primeiro eu falei do aspecto de regulação lá em cima. O aspecto que nós estamos falando aqui é o aspecto maior. Lá no alto da pirâmide. Agora vamos falar da base. Na base não, no meio da pirâmide, a parte gerencial. Algumas coisas que a gente vê em jornal. Olha lá. Por que existe uma nova agenda que o Estado tem que se mudar para poder gerenciar? Pombo entra em presídio de São Paulo com o celular amarrado no corpo. Isso daí, infelizmente, não foi um caso único. Isso foi um caso mais famoso que acho que foi o primeiro que foi pego. E só foi pego pela ganância de quem mandou o Pombo Correio levar lá no presídio. Porque botou um telefone pesadão, daqueles de primeira geração. Então, o Pombo estava voando muito baixo. O chefe da vigilância lá do presídio conseguiu capturá-lo. mas e aí? Como é que eu vou fazer? O que eu faço com isso? Está na lei? Pombo não pode levar celular? A gente tem dificuldade até hoje de saber o que pode. Até onde vai o direito do preso de ter acesso a alguma informação? Isso tudo está aí, está dado. Mudou? Eu vou olhar. Quando foi preso isso aí, o cara não sabia se mandava o Pombo para o meio ambiente, para cuidar do Pombo. Se prendia o Pombo porque estava tentando entrar com o celular lá dentro. tudo isso, você olha no manual, não tem. Não tem resposta. Então, se não tem resposta, nós precisamos inventar uma resposta, porque o mundo mudou a pergunta. Eu não tenho a resposta porque o mundo mudou a pergunta. Depois, o crack. O crack é um caso tristíssimo, não é? O crack, alguns olham pelo lado da saúde, outros pelo lado da segurança pública, outros pelo lado da assistência social, mas ninguém olha integradamente o processo. Se você não olhar o processo integradamente, numa sociedade como a nossa, vai ser difícil você ter uma solução certa. Portanto, o Estado, necessariamente, deverá começar a perceber na sua máquina administrativa que soluções transversais que peguem diversas secretarias, diversos saberes, passaram a ser fundamentais. Uma última aqui, uma nova agenda para o trânsito. Olha, isso aqui, quando eu mostro às vezes para amigos meus que moram fora de São Paulo ou fora do país, eu falaram que foi um feriadão? Não, às vezes é no dia a dia. O dia a dia de São Paulo é isso daí. Quando dá zebra, a coisa anda, mas o dia a dia é ficar parado. E não é só em horário de pico, são vários sentidos. Por quê? O problema não é mais trânsito, o problema é mobilidade urbana. E mobilidade urbana não envolve só engenharia de trânsito, ela envolve um conjunto de pessoas. E o que aí já é pior, porque envolve Estado, município, federação. Então, isso tudo tem que aprender a trabalhar junto. É complicado, vocês podem dizer. Eu não diria nem que é complicado, é mais que isso, é complexo. Mas não tem jeito. É complexo, mas tem que ser tratado assim. Porque o problema não deixará de ser complexo só porque os dirigentes querem. O problema é complexo e os dirigentes vão ter que tratá-los como problemas complexos. E aí tem mais uma série de outros. A professora disse que é ameaçada de morte em escola. Honda demite empregados da fábrica de Sumaré. Ela estava vendendo, a Honda vende maravilhosamente bem. Estava com a produção vendida por dois anos. Só que aconteceu um tsunami no Japão, ela teve que demitir aqui porque não tinha peça lá no tsunami. Então, vocês vejam, aparentemente, Sumaré não tem praia, mas ela foi diretamente atingida pelo tsunami. E aí nós temos que nos preparar para isso. Fogo em favela fecha a linha da CPTM. Estou dando aspectos transversais aí. Você toca fogo em uma favela e acaba, além disso, prejudicando uma comunidade que usa trens da CPTM. Cracolândia tem férias livres de drogas. E aí vai. Se vocês pegarem o jornal de hoje, abrirem, ao acaso, vocês vão encontrar um monte de problemas desse tipo aí. Três. Na base. Na base, a mesma coisa. Os serviços que o Estado presta, eles também têm que ser redimensionados. que às vezes pode ser um serviço que eu vou até pressupor que ele preste um bom serviço, mas precisa ver se o custo daquele serviço é compatível. Ou será que as novas tecnologias móveis que me permitem chegar na casa do cliente, elas não poderiam fazer aquilo de uma forma mais rápida, mais barata. Esses aplicativos que o Rafael citou um pouco, eles podem, na Inglaterra, já são um hábito muito arraigado, mas aqui ainda não são. Você ter maneiras novas de entregar serviço para o nosso cliente, que é o cidadão. Resultado. O que acontece é as manifestações de 2013, manchete da Folha, atônito, os governos não conseguem entender os atos. Traduzindo aqui para a gestão do conhecimento, o governo não tem as respostas para as novas perguntas. Essa é a questão. O governo não tem a resposta porque mudou a pergunta. aqui, Carta Capital, março de 2005, 2015, a manifestação ocorrida há duas semanas. Vocês observam que é uma manifestação sui generis, sem liderança, sem a presença de partidos políticos. Será que o Estado vai virar as costas para isso? Vai dizer que não existiu, foi um sonho ou um pesadelo? Não dá. Nós temos que considerar essa realidade. Bem, e como é que a gente faz? Os radares têm que ser redimensionados. Eu tenho que botar o meu radar para captar coisa nova. Porque o radar que existe hoje em dia no Estado e em um bom número de organizações, ele foi moldado ainda na era industrial, porque ela está acabando agora. Então, o que tem esse radar que eu preciso mudar? Eu tenho que pensar na questão que o que hoje em dia não é muito efetivo na sociedade do conhecimento, na economia do conhecimento. hierarquia, especialização exacerbada, isolamento, setorialização, concentração do saber, são todas marcas da sociedade industrial e que permitiram o senhor avanço. Avançou-se muito a produtividade da era industrial, mas esse tipo de procedimento não melhora o conhecimento, não faz avançar a produção de conhecimento. Tem mais coisa que a gente pode falar. Linha de montagem, inovação incremental, burocracia, padronização, automação, são inimigos da produção de conhecimento novo, porque eles são de uma outra época, onde o conhecimento, conforme vocês viram, ele tinha um poder marginal, uma participação marginal. Então, para que eu vou me preocupar com uma coisa que agrega tão pouco? Hoje, não. Ele agrega mais do que 50%. Então, eu preciso me preocupar com ele. Como deverá, então? O novo radar tem algumas dicas. Empreendedorismo, criatividade, inovação organizacional, crowdfunding. Hoje, existe uma série de políticas que podem ser financiadas diretamente por pessoas da população. O Obama venceu a primeira eleição basicamente através da aquisição de crowdfunding. Muitas pessoas, doando pouco, fez com que ele obtivesse muito. E, a partir daí, o crowdfunding se fixou quase como uma política de Estado em muitos países. Inovação aberta, conhecimento tácito. Hoje, os países batalham por talentos. Eles querem talentos trabalhando na sua cidade, trabalhando no seu Estado, no seu país. Há uma guerra mundial pelo tácito. Porque o tácito é o que produz o intangível. O intangível vale muito no mercado. Novas tecnologias para apoio à inovação, não apenas para automação. Mídias sociais, startups, inteligência coletiva, inovação disruptiva, comunicação móvel, metodologias colaborativas, novas habilidades. Esses temas, eles devem estar em todos os currículums. das pessoas que trabalharem em governo. Porque, se não estiverem em todos os currículums, o que vai acontecer? Em todos os currículums, o que vai acontecer? O Estado deixará de aprender aquilo que, efetivamente, ele precisa passar para frente. Eu, agora, conforme prometi no início, eu vou fazer um pouco da amarração da economia do conhecimento. Como eu disse a vocês, eu sou economista, que aprendi muito com outras profissões. Citei dois ícones aqui para mim, do saber jurídico. Então, eu vou falar um pouco para encerrar, aquilo que seria, mais ou menos, quais os desafios e oportunidades dessa nova, da era do conhecimento para a área jurídica. Então, a primeira questão que eu queria colocar para vocês é do Ken Robinson, é um educador famoso, eu diria que é o nome mais emblemático hoje em dia, digamos, é o professor mais famoso do mundo, mais requisitado, tanto é que na Inglaterra, nosso modelo aqui, ele adquiriu o status de sir, ele é sir Ken Robinson, e é legal quando um país dá o título de sir para um professor, que isso devia até nos inspirar um pouco aqui no Brasil. Ele diz, a sociedade do conhecimento demanda profissionais criativos, capazes de lidar com informações, avaliar dados e ideias, gerar e implementar ideias próprias, capacidade de se comunicar com clareza e trabalhar ao lado de outros profissionais. Este é o desafio para todos nós, economistas, sociólogos, engenheiros, advogados, juristas de qualquer espécie, nós temos que aprender a trabalhar dessa maneira, porque antigamente as pessoas tinham ideias, mas a tecnologia não deixava que aquelas ideias passassem avante, fossem avante. Elas normalmente morriam ou na minha cabeça ou num projeto. Quando não morriam na cabeça, se estavam no projeto e morriam por lá, porque a tecnologia não existia, ou era cara. Eu tenho uma boa ideia, mas a tecnologia é muito cara, eu não consigo implantar, portanto, ela não é viável. Hoje em dia, ao contrário, a tecnologia não é mais limitador, portanto, a limitação hoje vem da possibilidade pouca de produzirmos ideias. Nós temos que produzir muitas ideias, quaisquer ideias que a gente possa implementar em governo para melhorar o ambiente governamental, elas não terão na tecnologia uma restrição. Ou tecnológica, propriamente dita mesmo, difícil de operar, não existe, a tecnologia hoje é feita para o usuário final, e ela não será limitadora do ponto de vista financeiro, porque as tecnologias tendem a ser cada vez mais baratas. Existe a tendência de processamento se aproximar, o custo do processamento se aproxima de zero, o custo de armazenamento se aproxima de zero, e o custo de comunicação se aproxima de zero. Por isso, nós temos tantos serviços gratuitos na internet, porque existe essa queda terrível. O que nós precisamos, então, é ter boas ideias para melhorar o governo, do ponto de vista do governo. Eu sempre estou enfocando da questão governamental. No passado, nós não éramos estimulados a ter ideias, pelo contrário, ideia era apenas para quem estava lá em cima, cabia quem estava lá embaixo tocar avante com as ideias dos gênios. Hoje, nenhuma organização privada, e o governo também não é exceção, não sobreviverá sem estimular os seus mais de 600 mil funcionários públicos, aqui o caso de São Paulo, quase 700 mil, a serem fontes de ideia. se eu não estiver estimulando 600 mil funcionários a terem ideias, eu estou deixando de aproveitar um terrível manancial de conhecimento tácito. Eu não estou usando a capacidade instalada mental do meu Estado para gerar ideias. Mas isso é malvadeza? Será que o governador não gosta disso? Não é. É que nós estamos mudando de era. Isso é coisa muito nova, está sendo aprendido, está sendo tateado ainda. Nos pegou para o bem e para o mal. Para o mal, porque a gente não sabe as respostas. Para o bem, porque nós temos um senhor desafio de mudança pela frente. O mercado de trabalho do século XXI é mais ou menos desse jeito aí. Nós estamos saindo da era. Aquele lá está na era industrial e partindo para a era do conhecimento. Primeiramente, sozinho o cara não chega lá, ele iria cair, ele tem que se abraçar com outros saberes. E o mercado do século XXI vai demandar competências, habilidades, atitudes em todos os segmentos profissionais diferenciados. Na área jurídica em particular, esse desafio ganha contornos bastante interessantes. Primeiro, caberá aos profissionais do direito em articulação com outros saberes a missão estratégica de montar um arcabouço legal compatível com essa economia que eu citei agora exemplificadamente. Ela é globalizada, portanto, eu tenho a concorrência, o tsunami no Japão afeta a minha fábrica em Sumaré. Ela é desmaterializada, ou seja, o conhecimento não tem dimensão material e ele é o principal segmento da economia moderna, portanto, eu vou ter que saber tudo sobre conhecimento. E mutante, o que vale, o que eu estou falando hoje é que, enquanto eu estou falando aqui, centenas de milhares de startups estão sendo criadas pelo mundo, porque a tecnologia é barata, eu tenho uma ideia, eu consigo montar uma startup. Dessas startups, provavelmente, eu diria que mais de 75% delas não acrescentarão muito, poderão até sair do mercado, mas essas poucas que ficarem estarão na próxima relação das 100 maiores empresas do mundo. Então, eu tenho que ficar por dentro desse ambiente das startups. Inclusive, agora, nossa passagem da Secretaria do Planejamento para a Secretaria de Governo, uma das primeiras preocupações do secretário Saulo e da Carla, subsecretário de Inovação, é entender o mecanismo da startup para trazer a startup para o ambiente governamental. Não para trazer que essas startups possam ser funcionárias de governo, que a gente não quer isso, mas para entender o mecanismo dela, para que elas ajudem a construir um governo mais moderno, um governo mais condizente com esses três desafios, da globalização, da desmaterialização e da mutância. desafios que se descortinam. O que eu vejo com os meus colegas da área jurídica, discuto com eles, converso com eles, graças a Deus tenho muito desses colegas, é o seguinte, o grande desafio é incentivar a inovação. Toda a nossa legislação tem que ser feita para incentivar a inovação, não para restringi-la. Nós temos que incentivar. tudo o que a gente puder fazer de instrumento legal, o caso do Spook, citado aqui, ele quer inovar, é uma legislação que vem para inovar e não para obstaculizar do ponto de vista simplesmente do controle. Ele incentiva também. Rafael falou isso, tem uma parte de incentivo muito importante. Promoção de formas ágeis. Não adianta eu tentar regular e aquela regulação ficar pronta dez anos depois. Porque dez anos depois aquele evento que eu queria regular já não existe mais. Então, não tem jeito, ela tem que ser ágeis. E criativa. Não adianta aquele negócio ah, isso não pode, não pode e acabou. Não pode, não pode e acabou significa o seguinte, eu vou ser passado para trás. Então, tem que poder. Temos que avançar e temos que estudar. Promoção de formas criativas de parceria entre o mercado privado, os governos e o terceiro setor. A Inglaterra é um padrão disso. Ela tem uma questão muito avançada. Ela percebeu claramente os desafios da gestão da economia, do conhecimento. Então, ela trabalha muito articulada. Muitos desses órgãos que estão participando do SPUC não são nem órgãos governamentais, são do terceiro setor. E ela trabalha muito conjugadamente com isso aí. Porque ela percebe que só assim ela pode dar conta do recado. Só assim nós poderemos dar conta do recado. E mais ainda, a garantir a sustentabilidade em seu sentido mais amplo. Se a China tentar adotar o mesmo modelo adotado pelos Estados Unidos, todo mundo com seu carrinho, gastando muita gasolina, o mundo acaba em cinco anos. Então, esse modelo que vem por aí é um modelo diferente. Ele tem que ser um modelo sustentável. Eu estou vendo a Valéria por aí. Cadê a Valéria? Está aí ainda ou ela foi embora? A Valéria saiu, não gostou da apresentação. A Valéria sempre batalha muito com essa questão da sustentabilidade. Nós temos que pensar nisso. sem sustentabilidade, não há como nós falarmos para os próximos anos, porque o governo acaba antes. Perdão, o mundo acaba antes. Tem duas coisas que estão sendo muito arriscadas hoje em dia, estão sob risco, sob cheque. É o governo com seus métodos tradicionais e o mundo com seu modelo industrial de pensar, porque o mundo explode se a gente continuar com ele. Atenção redobrada. Então, eu diria o seguinte, isso, o ensinamento do café, do Alaor Café Alves. Substitua o não pode pelo dá para fazer. O que nós temos que fazer para poder viabilizar? Usar novos métodos de trabalho, atenção máxima a novos modelos de negócio. E eu diria que cada um, há estudantes aqui, cada estudante tem que montar o seu próprio radar. Aquele radarzinho que eu coloquei ali, hoje em dia, eu consigo montar esse radar, basta eu ter acesso à internet, eu consigo sintonizar. Se eu for tentar saber de tudo, eu vou acabar louco, porque o número de informações é muito grande, mas eu posso montar o meu radar. O que eu quero entender bem? Eu quero entender bem de empreendedorismo, eu quero entender bem de novos formatos jurídicos. Monte o radarzinho e tente acompanhar o que existe. Isso não há, é muito fácil de fazer do ponto de vista da tecnologia, mas é difícil de eu conceber que radar eu devo acompanhar. O ruim é quando eu começo a acompanhar o radar errado. O meu radar não pega mais nada de legal. Eu estou começando a aprender coisas, estou me esforçando muito com coisas que amanhã o mercado não vai me demandar. E, pelo contrário, estou deixando de aprender coisas que o mercado vai precisar. Eu deixo aqui um exemplo dessa, Axion, é uma empresa norte-americana que reinventou o conceito de escritório de advocacia. Ela tem, no máximo, 15 anos, começou como uma startup também, e ela mudou o jeito de trabalhar, mudou os padrões de trabalho interno dos seus colaboradores, das relações mais, teve mais relações mais participativas com seus clientes e uma visão transdisciplinar do negócio. E tem crescido 30% ao ano contra uma média de 3% do setor. Eu convido a vocês, principalmente aos estudantes, e aos profissionais de direito, de uma forma geral, a entrarem no site axion.com. Vocês vão ver lá o que é a empresa de advocacia do século XXI. Tem vídeos, tem filmes, tem coisas assim muito interessantes, depoimento de clientes. Eu acho muito importante a gente dar uma olhadinha nisso daí. Vocês vão gostar muito do que vocês verão. Para terminar, nós do governo, na Secretaria de Governo, na Unidade de Inovação, nós estamos pensando exatamente a isso. É pegar as novas tecnologias, mas juntá-las não aos processos antigos de governo, mas verificar novos processos de governo para propiciar uma inovação organizacional em governo. O governo não é um inovador tecnológico. Jamais sairá uma inovação tecnológica, a menos das empresas de governo, tipo o CPTM, que pode trazer uma tecnologia nova, no caso, da Petrobras, que tem no produto uma possibilidade de inovação. Mas nós, no grosso, os 600 mil servidores, eles estão alocados ali na inovação, eles têm que ser estimulados para a inovação organizacional. E, portanto, nós estamos pensando muito em novos processos. Esse projeto, junto à comunidade, ao UK, ele é exatamente pensar em mudar o processo. Como é que a gente encara corrupção, como é que a gente encara a base de dados aberta, fazer isso de uma forma mais ampliada. Isso é só um dos exemplos. Mas existe, se a gente pegar em cada Secretaria de Estado, eu acho que tem mais de 50 processos, no mínimo estratégicos que precisam ser trazidos da era industrial para a era do conhecimento. A inovação organizacional é um conceito muito novo. Ele foi criado há pouco tempo, não tem 10 anos ainda, pelos países da OCDE. E tem, nesse manual de Oslo, pela primeira vez ele foi citado. Esse manual de Oslo está disponível na internet, em português. E quem quiser ficar por dentro de inovação em qualquer um dos seus prismos, tem que baixar esse manual. É um manual gratuito e fácil de a gente ler, muito bem escrito, e lá fala-se sobre inovação organizacional. O que visa a inovação, o que visa a inovação organizacional no serviço público? Primeiro, abrir a janela do governo para o futuro. O governo pode ficar de costas para o futuro. Segundo, estimular a satisfação no local de trabalho. Se conhecimento é o insumo líder, eu não posso querer produzir conhecimento debaixo de chicotada. Não adianta o funcionário ficar 35 anos no governo, sair de lá satisfeito, ganhar uma caneta, uma medalha, uma salva de palmas e ele não deixou ideias para o governo, porque talvez ele não fosse instruído para isso. Daqui para frente, principalmente os entrantes de governo, eles têm que deixar ideias para o governo, porque as ideias é que vão permitir que o governo sobreviva. Então, para estimular ideias, não adianta a gente ter um sistema draconiano de cobrança. O sistema draconiano de cobrança não vale para isso. Pode valer para outras coisas, não vale para isso. Isso eu pude aprender com Eurico de Andrade Azevedo, com a Laorca Pé Alves, e quem quiser um exemplo mais genérico, o Barack Obama, que um funcionário dele disse o seguinte, conhece o Barack Obama desde a época de professor, e disse o seguinte, admiro muito alguém que chega honestamente ao posto, a ser mandatário máximo da maior nação do mundo, sem jamais aumentar o tom da voz. Isso, acho que pode fixar um pouco por que nós estamos vivendo numa era onde é importante essa colaboração. reduzir custos administrativos de transação e de suprimentos e garantir a representatividade do setor público. É o que nós todos queremos. A coisa mais chata é a gente dizer que trabalha em um lugar onde ninguém dá bola. Não é possível que um país não dê bola para o governo. Quando um país não dá bola para o governo é a guerra civil. Nós, obviamente, estamos muito longe disso, mas eu gostaria que o governo fosse... Chegou a Valéria de novo. Valéria, um abraço para você. Falei sobre sustentabilidade, fiquei triste que você não estivesse aí. Então, o que a gente pode dizer finalmente? Para vocês visitarem o igovsp.net. É o nosso site. O Rafael mencionou ele agora há pouco. Está lá. Felizmente, nós temos hoje em São Paulo a maior base de dados sobre inovação organizacional em língua portuguesa. Existe muita coisa em língua inglesa, obviamente, em outros idiomas, mas para aí, se vocês observarem, nós temos um conteúdo vastíssimo. tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente faz, o que nós acertamos, o que nós erramos, nós estamos todos... Está tudo publicado nesse ambiente. Ele tem diversas... diversas compartimentações. O Spook é um deles, mas vocês têm o Innova Day. Tudo o que eu falei por aqui, vocês podem entrar por ali, visitar essas páginas todas, que vai ter exemplos muito bem profundos sobre os temas que eu aqui apenas mencionei de forma superficial. Um portal, tem blogs, tutoriais, tudo isso está à disposição de vocês e nós ficaremos muito agradecidos, muito honrados se vocês nos dessem o prazer da visita. Mais algum detalhe? Isso aqui é a cara do nosso... Nós temos um decreto sobre inovação, esse decreto está todo... A íntegra do decreto está lá. São Paulo foi o primeiro estado a ter uma política de gestão do conhecimento e inovação. Até hoje, poucos estados têm esse tipo de política, porque nós percebemos, felizmente, há mais de cinco anos, que a mudança... Que os ventos sopravam para o lado do conhecimento e o lado da inovação. Encerrando, eu quero deixar as palavras do Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor da PUC, que vocês conhecem. Quem fica olhando muito para trás tem um grande passado pela frente. Vamos evitar ter um grande passado pela frente. Vamos ter um grande futuro pela frente. Muito obrigado. Estou às ordens de vocês aqui nesse endereço, eu e o Roberto. Está bom? Bom dia a todos. Professor Eunice, eu queria começar dizendo à senhora que essa casa que também me formou, em inúmeros momentos, esteve na vanguarda. e a senhora está trazendo novamente essa casa para a vanguarda nesse processo. Parabéns. Professores, eu queria partilhar uma preocupação. Meu nome é Guilherme Tambelini. Meu nome é Guilherme Tambelini, eu sou da Fundação Prefeito Faria Lima Cepan, alguns de vocês já nos conhecemos há muitos anos, e Pepe, inclusive, é nosso colega de quase 35 anos, não é, Pepe? Eu e o Armando somos do controle interno recém-criado da Fundação Prefeito Faria Lima Cepan, e, portanto, nós somos parceiros nessa empreitada. A nossa preocupação, o professor Pfeiffer mencionou, que o Cepan participa do processo de interiorização dessa inovação da aplicação da lei anticorrupção. E a nossa preocupação é que o Cepan está para ser extinto. Existe, e tramitando na Assembleia Legislativa, um projeto de lei galopante, falta só uma comissão para votar e ele vai ser extinto. portanto, a expertise de muitos anos, começada lá atrás com um órgão que nasceu na antiga Secretaria do Interior, da qual participou o professor Eurico, mencionado, Chopin Tavares de Lima, Vicente Greco, nosso professor aqui, pode se perder. Esse canal de comunicação do governo do Estado com o interior, com os municípios, pode ser perdido. A corrigedoria que é parceira nesse projeto está pensando em uma alternativa para conduzir esse processo junto aos municípios com a extinção do Cepan? Bom, primeiro, eu queria agradecer a intervenção do doutor Guilherme. Inclusive, convidá-lo para a próxima reunião da Iniciativa do Foco, enquanto o Cepan ainda figura como instituição única. A gente tem que reconhecer, a gente sabe da proposta do governador Geraldo Alckmin de extinção de algumas estruturas, sabe que o Cepan está entre elas, mas eu não conheço a fundo como ela funciona. O que me foi informado é que Cepan, Fundap, e qual o terceiro? só os dois? Eles seriam, de certa maneira, as funções deles não seriam perdidas completamente, pelo menos é isso que nos passaram. É que eles deixariam de existir, mas se fundiriam em estruturas existentes às suas expectativas atribuições, e aí isso teoricamente não deveria prejudicar o trabalho. É natural que em um momento de aperto de cintos como o momento que vivemos, de ajuste pela situação econômica do país, que sacrifícios serão feitos. Eu não sou habilitado ou eleito para definir quais sacrifícios são esses. Mas me parece que na questão do foco, que é o Fórum de Combate à Corrupção que o doutor Pfeiffer se referiu e eu também me referi, a gente teve uma experiência muito positiva junto ao Cepan, o professor Luiz também participou com a gente, o doutor Pfeiffer ainda não estava na corrigidoria, que foi o programa Transparência Paulista. A gente levou aos municípios do Estado e por a gente eu digo a Corregidoria Geral da Administração, que na época tinha as funções que hoje também são da Ouvidoria Geral do Estado, conjuntamente ao Arquivo Público do Estado de São Paulo, à Secretaria da Fazenda, ao Cepan e à Fundap, levaram aos municípios paulistas a regulamentação da Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação. E a gente conseguiu levar a mais de 100 municípios paulistas um projeto de regulamentação, a estrutura do Portal da Transparência. Então, vários municípios paulistas hoje têm portal na internet, um portal moderno, um portal vitorioso, por causa dessa iniciativa que foi possível a cooperação das entidades de governo. É natural que, caso, de fato, ocorra a extinção do importante órgão que é o Cepan, e eu, particularmente, a minha opinião pessoal, torço para que isso ocorrer, que seja, de fato, isso incorporado em outra estrutura para que a gente consiga, a ideia vai ser a gente conseguir levar isso através de outros órgãos que conseguem ter penetração municipal. A gente tem na participação, no foco, o Ministério Público do Estado de São Paulo. E o Ministério Público do Estado de São Paulo tem uma reterística importante, inerente à sua atividade. Qual é? Eles têm um ofício em cada localidade. Não é comarca, porque é para o Ministério Público, é um ofício, mas tem promotor, então, se não para o município, pelo menos para o comarca. Então, caso isso venha a existir, a gente diz que o plano de contingência, que o foco, que hoje é coordenado pela... Essa iniciativa do Fórum de Combate à Corrupção, hoje coordenada pelo Controle Interno Paulista, essa iniciativa deve se socorrer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é parte do projeto, e do Ministério Público do Estado de São Paulo, para utilizar os escritórios regionais do Tribunal de Contas e os ofícios locais do Ministério Público para conseguir levar eles, tanto a estrutura que a gente está pensando em montar, que é a cartilha que vai ter o decreto, a proposta de decreto e a nossa sugestão de regulamentação, bem como a nossa sugestão de preparação para ela, e assim também como a preparação eventual. Mas, naturalmente, me compadeço, acho que o ideal seria que caso a estrutura do CEPAM deixe de existir, que pelo menos o seu conhecimento, expertise e trabalho migrem para uma outra estrutura do Estado, fazendo com que exista redução de custos, mantendo naturalmente a qualidade do serviço público prestado. Bom dia ainda. Bom dia a todos. Realmente cumprimentar para o senhor Eunice, os organizadores do evento, essa carga de conhecimento e essa oportunidade de reflexão a respeito do que a gente faz e pretende fazer dentro de uma perspectiva completamente nova. A palestra do Zé Carlos, ele me lembra, vamos dizer assim, quando a gente pensou a criação do Poupa Tempo, o Programa Paulista da Qualidade, com a GUNI, enfim, naquela época, lá atrás, uma frase do professor aqui da casa, Talibano Nogueira, que falava, direito é meio e não fim. A gente tem que ser criativo para que o direito seja um instrumento hábil para concretizar essas mudanças que você também soube explicar. E a pergunta que eu faço para a nova ouvidoria tem a ver com a palestra de ontem, do doutor Eduardo Panunzo. O doutor Eduardo Panunzo, ele levantou os problemas da Lei 13.019, que justamente ela prevê, vamos dizer assim, uma capilarização das ações sociais do governo. Eu lembro que o governo do Estado de São Paulo tem o segundo maior orçamento do Brasil em assistência social e dentro dos orçamentos públicos é o terceiro maior terceirizado. Ele vai de saúde, educação e assistência social, são os três que mais são capilarizados. E no artigo 58 da Lei 13.019, ela diz que um dos mecanismos de aferição da qualidade do serviço público e que é essencial para que se faça a renovação e o monitoramento dessa atividade é a pesquisa de satisfação do usuário. ela vem e inova, porque justamente essa é a grande novidade, quer dizer, eu quero saber do usuário, ano a ano, para poder fazer a renovação, como vai ser feito. Além disso, também nos mecanismos de controle que a lei dá e exige do servidor público e do serviço público para a execução dessa política, ela prevê mecanismos de transparência até do terceirizado. Ou seja, a entidade, ela é fomenta, tem um termo de parceria, termo de convênio, do nome que se queira dar, mas, enfim, ela tem um ajuste com o governo, por meio de rede, que é o antigo consórcio, ou diretamente, ela compra de um fornecedor e esse fornecedor tem que ter as contas abertas. Não é isso? Então, eu imagino o desafio da ouvidoria e o desafio do governo em criar um sistema, porque as entidades são extremamente resistentes a isso, e, sobretudo, os fornecedores da entidade, quer dizer, em que medida eu vou abrir minha contabilidade para que alguém possa ver quanto é que a minha venda está vendendo. Então, qual é a política, já que a lei está para vigir, entrar em vigor a partir de junho, se já está sendo enfrentado esse desafio, se estão criando os parâmetros e se, especialmente, estão sendo considerados os parâmetros de uma norma ISO, que é a ISO 19081, já é NBR, já é nacionalizada essa norma brasileira, dentro do sistema brasileiro de normas, que cria padrões específicos para a aferição de políticas públicas em municípios. Já existe essa norma, é uma polêmica, quer dizer, o governo tem uma, vamos dizer assim, uma histórica, refração a adotar as normas da família ISO como estándar de governo, mas a discussão é necessária, porque isso é um padrão internacional, um padrão mundial, e, vamos dizer assim, de alguma maneira isso vai ser refletido dentro da administração do Estado de São Paulo. Pô, Marco, você me botou numa fria agora, rapaz, o que é isso? Fiz tantas homenagens a você durante a palestra, você me faz uma dessa, não, brincadeira, o Marco é um amigo com extrema experiência na área. Bom, a Ouvidoria Geral do Estado, conforme o novo ouvidor geral bem falou ontem, o doutor Gustavo Ungaro, é um órgão criado da estrutura da costela da Corregedoria Geral da Administração, foi criado por um decreto do governador Geral do Alckmin na última quinta-feira, e isso traz em si, na minha opinião, dois pontos. Primeiro, é um ponto natural e não é uma desculpa, mas é um ponto natural. O órgão ainda se estrutura e a ideia é que a portaria interna, por exemplo, de atividades que a ouvidoria deverá desempenhar está sendo feita neste momento. Inclusive, a minha reunião da tarde hoje é justamente para a gente delimitar quais serão as atribuições primárias, as prioridades que estabelecemos neste primeiro momento. Mas o outro ponto, e aí eu concordo com, vai no sentido do que o Marco bem colocou, é a preocupação governamental e a preocupação do governo em sublinhar a questão da qualidade dos serviços públicos e de sua aferição como efetiva política pública no Estado de São Paulo. A gente tem, o Marco participou desse processo, a gente tem em São Paulo uma lei pioneira, que é a lei do usuário do serviço público. É uma lei de 98, 99, que é uma lei da época do governador Mário Covas, e eu tenho aqui, ao meu lado, tenho o prazer de ter dois grandes consumiristas na mesa, o doutor Pfeiffer e a professora Eunice. Eu tive o prazer de assistir a aula do doutor Pfeiffer de consumidor na última quinta-feira, fui acompanhar minha namorada que está na sala porque eu sou namorada de ciumento, aí eu fui com ela, brincadeira, porque o doutor Pfeiffer é boa mesmo, e aí eu fui assistir com ela a aula de consumidor e um aluno levantou a mão, uma aluna, e perguntou, falou assim, professor, eu não posso aplicar o código de defesa do consumidor para o serviço público, para o serviço público seja melhor? E aí o doutor Pfeiffer elegantemente falou, falou assim, olha, essa é uma pergunta muito boa que ficará para a parte de direito do Estado do curso de consumidor que é diferido aqui, quem vai explicar a direito do Estado, quem vai dar essa parte é a professora Eunice, e eu serei monitor dela nessa disciplina. E aí, na hora assim, me veio e falou assim, nossa, essa pessoa vai fazer a pergunta para mim, essa mesma pergunta que eu não estiver dando a monitoria, eu vou ter dificuldade de explicar o porquê os serviços públicos, teoricamente, na qual você deveria ter mais direitos, eles na verdade acabam sendo, não para todos, mas muitas vezes muito pior os serviços privados, não para todos os serviços privados, tem muitos muito ruins aqui, quem tem net sabe do que eu estou falando, mas a verdade é que existe no Estado de São Paulo um instrumento efetivo de garantia, se não da mesma maneira consumirista, com a mesma estrutura, uma garantia efetiva de qualidade ou de direito para o usuário do serviço público, para que ele receba um serviço público de qualidade. Ontem, a gente teve uma reunião desse projeto com o Reino Unido, com a subsecretária de Inovação, doutora Carla Bertocco, e ela justamente levantou, no começo da reunião com o Reino Unido, a questão das manifestações de junho de 2013 no Brasil, e a questão das manifestações que a gente tem tido nos últimos meses, que tem como foco a corrupção, mas também traz um pouco daquilo que foi junho de 2013. E o grande ponto ali, talvez se há um denominador comum naquelas manifestações, elas eram muito difusas, mas se há um denominador comum, é a queixa nacional pela baixa qualidade do serviço público. E se você não consegue diagnosticar a qualidade do serviço, é impossível você remediar. Não há remédio para o que se tem diagnóstico. Então, aferir a verdadeira qualidade de um serviço público prestado é, de fato, o primeiro passo para conseguir fazer com que esse serviço seja melhor prestado. Acho que o doutor Gustavo Unger, quando me falou sobre a ouvidoria e a proposta dele para esse novo órgão, ele frisou muito essa questão. Eu acho que há, talvez, uma grande priorização de dois pilares na ouvidoria hoje. Um pilar é o pilar da transparência e fazer com que a ouvidoria seja um efetivo instrumento de controle social, ou seja, um fomentador do controle social. E acho que o portal da transparência e as ferramentas de transparência administrativa que o Estado de São Paulo possui, como o Serviço de Informação ao Cidadão e o Portal, são importantes nesse sentido. E o segundo é que seja a ouvidoria um importante instrumento de melhora do serviço público. Melhor em que sentido? Tem que ser a ouvidoria a sala de exames do serviço público. Tem que ser ela o laboratório. Laboratório não se você faz experimento, mas no sentido onde você vai lá fazer o exame de sangue para ver que doença você tem. E acho que há uma... Ele já ontem frisou isso, para mim, frisou isso na reunião. Há uma busca de que a gente consiga encontrar meios de o Estado de São Paulo padronizar instrumentos de aferição de qualidade de serviço público. uma proposta que ele já levantou ontem mesmo na nossa conversa é que a gente fosse justamente buscar o que o Poupa Tempo já tem de experiência. O Poupa Tempo é um lugar que tem uma aferição de qualidade de serviço público e que tem uma percepção de bom serviço público. O Poupa Tempo é um serviço público reconhecidamente de qualidade. E como se controla a qualidade de atendimento no Poupa Tempo? Como se faz esse controle lá? E o que é possível dali se levar para os outros serviços públicos, sejam eles de saúde, sejam eles de educação, os outros serviços públicos oferecidos pelo Estado? Naturalmente, isso não é uma tarefa fácil, é um desafio extremo. E para isso, creio que, e aí eu finalizo, existe uma disposição importante que ele colocou, que é a ideia de a gente trazer, seja para o Conselho de Transparência, seja para outros colegiados, a ideia de ouvir a sociedade civil em relação ao que ela tem de experiência no assunto. Talvez por causa da questão consumerista, as empresas em geral, e também pela questão de mercado, tenham importante experiência na área de controle da qualidade do serviço que pode ser trazida para o setor público. Então, acho que nesse primeiro momento, a gente não sai do zero, temos uma lei de 99 que fala disso, mas nesse primeiro momento de efetiva implementação desses estándares de qualidade, é necessário ouvir tanto os órgãos de governo que já fazem isso com qualidade, como as empresas que conseguem fazer isso com eficiência. não sei se algum colega ainda teria alguma pergunta, ainda tem mais uma. Então, eu prefiro passar a palavra para o colega, porque nós estamos já com o horário um pouco avançado e precisamos ouvir o doutor Roberto Camite. Bom dia, meu nome é Marcos Vinícius, sou oriundo do Serviço Público Federal, fui fiscal da Receita Federal durante quase 20 anos e ontem eu vi uma crítica muito forte sobre a regulamentação da lei anticorrupção através do decreto federal. Então, a minha pergunta é no sentido, dirigindo ao doutor Roberto Pfeiffer, no sentido da regulamentação dessa lei no âmbito estadual, quais as diferenças que vão haver, se é que existem, em relação ao decreto federal. Porque disseram que o decreto federal foi, de certa forma, benevolente com as empresas, limitando a multa que poderia se estender a 20%, limitando a multa a 5%, dizendo que a instituição de um sistema de compliance nas empresas, de certa forma, eximiria as empresas de sanções e tudo mais. Em que sentido que o decreto estadual poderia, vamos dizer, aplicar a lei anticorrupção de uma maneira mais efetiva e mais condizente com a lei, não desvirtuando os objetivos principais da lei anticorrupção. Eu agradeço a pergunta. Então, vamos lá. Na verdade, o decreto estadual, que é de janeiro de 2014, já tem mais de um ano, ele adotou, vamos dizer, uma sistemática diferente. Ele, ao contrário do federal, que ele é bastante detalhado, o estadual foi bem mais econômico. Ele, na verdade, apenas quis elucidar a questão da competência para estabelecer bem quais seriam os órgãos com atribuição. Estabeleceu, disciplinou a questão do cadastro, porque o cadastro, sim, era uma inovação, algo que não existia antes, o cadastro de empresas punidas. Fala, remete, na verdade, à legislação estadual que já existe sobre o processo disciplinar, então, sobre isso, nada precisava, e estabelece normas de recurso, e fala alguma coisa do programa de leniência, também muito genericamente. Ou seja, ele é bastante genérico. Então, consequentemente, já essa preocupação, que era uma preocupação com a dosimetria, ou seja, a punição, ele, na verdade, nada fala, deixando, consequentemente, para cada caso concreto a aplicação. Quais são as vantagens e desvantagens disso? Então, uma vantagem é que você pode melhor dimensionar cada caso concreto e, creio, que também, na aplicação dessa legislação, a casuística vai ser importante. Então, dimensionar a priori não seja tão sábio como fez o decreto federal. Existem, por exemplo, outros parâmetros, por exemplo, a legislação de defesa da concorrência. Ela falava de 1 a 30, agora também é 0,1 a 20% a multa, semelhante a essa multa. Muito se tentou regulamentar o CAD ao longo da sua existência. Mas até hoje não fez, pelas dificuldades, você, a priori, é querer fazê-lo. A vantagem é você conferir maior segurança. Também, pessoalmente, vejo uma vantagem nesse decreto de que você tem alguns parâmetros já concretos a serem aplicados. Agora, obviamente, se pode discutir muito em cada caso. Talvez eles previram situações em demasia, tem mais de 12 situações distintas. Então, talvez isso seja um... não seja tão benéfico na aplicação de cada caso. Traz, por outro, uma vantagem de você ter um parâmetro mais concreto de aplicar. De toda sorte, eu acho que um debate que vai surgir é se isso se aplica aos estados, se aplica às outras unidades federativas. Há uma tendência a se entender que não. Ou seja, que, na verdade, ali se trataria de uma norma de organização de estado, consequentemente, cada estado, cada unidade federativa pode se organizar. Então, aquilo se aplicaria exclusivamente à esfera federal. acho que vai depender um pouco agora de cada caso concreto e ver até que ponto se vai se redundar, se aquilo efetivamente vai ser benevolente ou não. Vai depender um pouco de como você joga com aquelas categorias, até porque mesmo o decreto deixou um pouco aberto. Vários deles é 1,5 a 4, é tanto a tanto. Não sei. Acho um pouco difícil a priori dizer também que ele foi exatamente benevolente. Não sei. Vai depender de cada caso concreto. Mas eu diria o seguinte, aqui no estado acabou se optando e vai ser realmente em cada caso concreto aplicado. Não vai ficar amarrado ao que o decreto federal dispõe. Talvez o que se amarre apenas seja a questão da aferição do programa de integridade, do compliance. Isso porque a lei expressamente submeteu esse atenuante à regulamentação federal. e havia entendimento de todos que esse era o único ponto que efetivamente demandava uma normatização, uma regulamentação e isso talvez se aplique consequentemente às outras unidades. Aí seria o único debate. O que eu acho que de todo jeito isso talvez desencarne uma nova reflexão sobre as regulamentações existentes no sentido de uma adaptação ou não. Aqui o decreto estadual de todo jeito expressamente fez menção a uma subsidiariedade da aplicação do decreto federal no que tange ao programa de integridade. Hoje estaria realmente vinculado a essa questão de uma redução até 4%, de 4 pontos percentuais, o que daria... Depende, porque ele também fala de 1,5 a 4, então reduziria também na hipótese da empresa ter um programa de integridade e teria os parâmetros. Então, só para amarrar essa resposta, eu diria o seguinte, optou-se por não regulamentar exaustivamente, acho que num primeiro momento talvez seja melhor mesmo, acho que não vincula o decreto federal e creio que os primeiros casos, sejam aqueles estabelecidos na União, sejam os estabelecidos nos estados e municípios, que elucidarão qual é o melhor método, mas creio que num primeiro momento talvez seja melhor realmente ter um método um pouco mais abrangente e até ter um teste em alguns casos concretos para ver com esse regulamento, a regulamentação federal, se ela vai ser efetivamente mais benevolente ou não. Vai depender um pouco de como eles manejarem, depender das características do caso concreto e como isso for manejado. E eu vou aproveitar aqui para não ficar sem resposta, para não acharem que foi uma tática que bem mais sofisticada do que fingir o ataque cardíaco, que realmente não é das melhores, mas eu não fugi da pergunta. Então, havia feito uma pergunta aqui sobre a possibilidade de aplicação para partido político. Em primeiro lugar, eu apoio integralmente essa legislação, acho que até porque muito se desvirtuou, acho que falando em nova era, obviamente uma das questões atuais, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, que se debate, mas a questão do papel do partido político, que efetivamente tem que ser repensado, essa questão da representatividade em geral tem que ser repensada, particularmente essa centralização nos partidos políticos, cada vez mais tem seus papéis em xeque, mesmo em outros países com dualidades, mesmo onde tem dois partidos disputando, isso já tem sido repensado. Agora, por outro lado, vejo alguns obstáculos aqui para a aplicação dessa lei, que talvez demandassem consequentemente para a aplicação, que no mérito eu acho importante, talvez a edição de uma nova lei. Por um lado, o artigo primeiro da lei 12.846, ele é bem abrangente, poderia até pegar efetivamente o partido político, porque ele fala em pessoa jurídica. Ele vai falar que, na verdade, aqui, que ele se aplica, está aqui, ele se aplica, o artigo primeiro, essa lei sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Então, fala em pessoas jurídicas. Porém, o parágrafo único vai falar, aplica-se disposto nessa lei a sociedades empresárias, sociedades simples, personificadas ou não, dependente da forma de organização, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras. Consequentemente, ele enumerou aqui as pessoas jurídicas às quais se aplicam. Então, se for nessa ordem, isso teria a exclusão do partido político. Por quê? Porque quando o Código Civil estabelece quais são as pessoas jurídicas, ele o fará no artigo 44. e ele distingue associações, porque ele fala em associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada. Ou seja, há uma diferença entre partido político e associação. Partido político é uma pessoa jurídica específica. E como ele não está enumerado aqui no parágrafo único, me parece que não se aplicaria diretamente a ele. E, consequentemente, o ideal é que fosse editado uma lei. Ou seja, no mérito, eu entendo. E o problema do reforço, podem falar, é uma interpretação muito literal. No entanto, pela legislação, até pela Constituição, como é essa questão e que pode levar, consequentemente, até a dissolução, e a dissolução de partido político, ele tem regras próprias e estão muito ligados à questão da cidadania, me parece que é um obstáculo bastante pertinente a ser aplicado. Agora, no mérito, eu entendo o importante, é importante a edição de uma lei, talvez até que endereça essas especificidades, mas eu viria obstáculos à aplicação por essa questão do parágrafo único do artigo 1º. Pois não. Então, vamos imediatamente chamar aqui à mesa o doutor Luiz Roberto Camide. Ele é executivo público e é responsável pela equipe de gestão do portal de transparência estadual da Corregedoria Geral da Administração. Por favor, se eu ficar aí à mesa, estamos já com pouco tempo, mas o senhor é muito bem-vindo, muito agradecido ao seu comparecimento. Bom dia a todos. Eu sou Luiz Roberto Camide. É só fazer um reparo. Na verdade, o responsável pela gestão do portal da transparência estadual é a Corregedora Sandra Marinho, Departamento de Controle Estratégico, que infelizmente ela não pôde comparecer hoje para fazer essa exposição. Bom, eu saúdo os participantes no curso, os alunos da faculdade, os colegas da mesa, a doutora Eunice, e infelizmente a exposição sobre o portal vai ser um pouco prejudicada, porque eu havia solicitado acesso à internet para fazer a demonstração do conteúdo, mas não podemos contar com isso hoje. Então, vou ter que me basear somente pelos slides e pelos comentários. Bom, o portal da transparência ele constitui instrumento importante para fortalecer a transparência ativa, a prestação de contas e o exercício do controle social na administração pública. Essa aqui é a home page do portal que cada banner dá acesso a outras opções, a sub-opções sobre os diversos serviços e informações e dados que são disponibilizados no portal. Ele foi criado, disponibilizado em 2012, principalmente tendo como fundamentos legais a lei complementar 131 de 2009, que alterou a lei de responsabilidade fiscal, chamada lei da transparência, e pelo decreto federal 7.185 de 2010, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade no sistema de administração financeira e controle da administração pública. Então, entre outras coisas que tem nesse decreto, ele determina que as informações têm que ser disponibilizadas em meio eletrônico de acesso público, e também ele estabelece critérios tecnológicos de como esses dados têm que ser disponibilizados de tal forma a poder ser compartilhados com outros poderes, outras esferas de administração. Então, ele foi instituído pelo decreto 57.500 de 2011, artigo 44, que lá está discriminado detalhadamente todo o conteúdo que deve constar do portal, e entrou em funcionamento em janeiro de 2012. aqui as leis federais que orientaram a criação do portal estadual. Então, aqui detalhando um pouco mais o decreto 7.185, então, a liberação em tempo real, das informações em meio eletrônico que possibilite amplo acesso ao público até o primeiro dia útil, subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema. Publicação da execução orçamentária e financeira das receitas e despesas das entidades da administração direta, autarquias, fundações, fundos de empresas estatais independentes. Todo o portal de transparência, seja de qualquer esfera, deverá disponibilizar ao cidadão informações sobre os poderes e órgãos do ente da federação de modo consolidado, permitir o armazenamento, a importação e exportação de dados, preferencialmente em formatos abertos, não proprietários, possuir mecanismos que possibilitem integridade, confiabilidade, disponibilidade da informação registrada e exportada e também, se possível, interoperabilidade com outros sistemas da esfera estadual e federal. Aqui são as informações principais publicadas no portal. Informações sobre receitas e despesas relacionadas à execução orçamentária e financeira do Estado, balanços demonstrativos da lei de responsabilidade fiscal, licitações abertas em andamento, encerradas, contratos administrativos, contratos terceirizados, informações sobre os servidores públicos, remuneração, cargos, salários, onde estão lotados, convênios com municípios e com entidades sem fins lucrativas, transferências de receitas constitucionais, pessoas jurídicas e físicas impedidas de contratar com o Estado, pessoas jurídicas sancionadas, entidades da sociedade civil sem fins lucrativos impedidas de receber recursos públicos, contratos de gestão com as organizações sociais. O portal atualmente, ele consiste num lugar onde foram reunidos os diversos diversas fontes de informações sobre os dados da transparência pública. Até anteriormente, em 2012, essas informações estavam separadas nas diversas secretarias de Estado, principalmente a fazenda, o planejamento e também o site, o portal Governo Aberto, que é mantido pelo SEAD. Em 2012, foi criado esse portal para justamente facilitar o acesso, principalmente ao cidadão, para encontrar mais facilmente essas informações. O principal conteúdo do portal são as receitas e despesas da execução orçamentária e financeira. A base das informações é baseada nos sistemas da Secretaria da Fazenda, o Ciafem, Sistema Integrado de Administração Financeira, e o Cigel, Sistema de Informações Gerenciais da Execução Orçamentária. Eles estão contidos num subportal da Secretaria da Fazenda, que chama-se Prestando Contas. O portal do Governo do Estado de São Paulo da Transparência, para auxiliar a consulta pública, ele dispõe de um mapa do site com todos os links organizados por assunto, glossário e um link de perguntas frequentes também para esclarecer o cidadão sobre os termos usados em contabilidade pública, receitas, despesas, todos esses itens têm uma descrição detalhada dentro do Perguntas Frequentes. E tem os canais de comunicação com o cidadão, que são o Fale Conosco, Denúncia Online, ouvidoria, o SIC, o Serviço de Informação ao Portal, e os telefones e o e-mail da equipe do portal. A equipe do portal, na verdade, está vinculada ao Departamento de Controle Estratégico, da Cogedoria, e o portal é uma das atribuições desse departamento. Pelo menos até a semana passada, ele estava vinculado ao Departamento de Controle Estratégico, agora ele passa a ser administrado pela Ouvidoria Geral do Estado. O portal, ele já vem sendo avaliado pela ONG Contas Abertas, que determina o índice de transparência das transparências estaduais. Ele vem sendo avaliado desde 2010. Em 2010, que foi feita a primeira avaliação, ele ficou na primeira colocação entre todos os estados da federação. Em 2012, foi feita a nova avaliação por acrescentar os novos conteúdos ao portal e ele manteve a primeira colocação na avaliação feita pela ONG. recebeu alguns prêmios conferidos pelas imprensas especializadas, nessa área de TI governamental. O projeto foi inscrito também no prêmio Mário Covas de inovação em projetos governamentais e recebeu uma menção honrosa em 2013. Em 2014, foi feita a nova avaliação pela ONG Contas Abertas e o portal do Estado de São Paulo acabou ficando em terceiro. Essa queda na colocação foi motivada principalmente porque a ONG passou a dar mais peso no item de avaliação de usabilidade e navegabilidade no portal, que seria facilidade para se encontrar as informações e a própria questão da interface mesmo do portal para ser mais atraente, mais fácil de navegar. Nesse ponto, o portal não conseguiu avançar o suficiente para manter a mesma colocação. A própria avaliação da Contas Abertas avalia que o portal do governo do Estado é o que contém mais conteúdo em carga e quantidade de informações. Porém, na parte de navegabilidade e usabilidade, ele vai ter que fazer novas melhorias para recuperar posições anteriores que foram obtidas. Nesse sentido, o projeto SPOK, que foi assinado ano passado, ele está com vários grupos de trabalho para fazer análise do diagnóstico da situação nos portais da transparência e do governo aberto também, no sentido de propor melhorias que vão facilitar o acesso às informações, à navegabilidade, à usabilidade e também a disponibilização de mais dados abertos de tal forma que eles possam ser usados pelo cidadão para melhorar o controle social e pelas empresas, no ambiente de negócios, de tal forma que essas informações, esses dados, possam melhorar o ambiente de negócios no estado de São Paulo. aqui alguns dados de acesso ao portal desde 2012, o acesso às visitas ao portal vem crescendo ano a ano, para essa exposição. Muito, foi uma pena não podermos, nesse momento, navegar sobre a orientação do doutor Camise, porque esse era o preparo e a ideia, a promessa aos senhores. Nós queremos agradecer muito o doutor Luiz Roberto Camide e o preparo e o material que nos trouxe, agora, cabe-nos visitar mais, visitar, conhecer o portal e, mesmo, através do endereço eletrônico, comunicar as nossas críticas, as nossas observações. Essas subsecretarias, de inovação, prestou um serviço relevante recentemente para o Conselho de Transparência, através do doutor Roberto Agune, de toda a equipe, apresentando uma nova proposta para o portal da transparência. E que a Secretaria de Governo é que vai encaminhar a Prodesp, porque já foi aprovada. estamos chegando novidades neste portal. Então, agradecemos o doutor, o professor Roberto Pfeiffer, o doutor Rafael Soré, o doutor José Antônio Carlos, que está disponibilizando a sua contribuição, vai lá para o www.irgovesp.net, o endereço que foi aqui divulgado. Lá teremos, então, todas as informações, todo o conteúdo da apresentação do doutor José Antônio Carlos. amanhã, nós vamos ter, então, uma ampla discussão sobre controle interno, sobre autotutela, com uma das maiores juristas do Brasil, com reconhecimento internacional, que é a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que acaba de se aposentar. Então, teremos, ou a escola, que todos nós teremos oportunidade, inclusive, de homenageá-la antes. da sua apresentação, e depois haverá o compartilhamento de ideias com especialistas, os professores Tiago Mahara, Marcos Antônio Pérez, o doutor Rafael Soré vai coordenar a mesa, e, depois dessa discussão, vamos ouvir a sociedade, através do Centro Acadêmico, 11 de agosto, com a sua gestão atual, com a gestão atual, a Associação do Juiz pela Democracia, na pessoa do Juiz de Direito, Alberto Alonso Munhoz, um dos diretores, o Movimento do Ministério Público Democrático, na pessoa do seu presidente, o promotor de justiça, doutor Roberto Liviano. Então, teremos também duas atividades. Amanhã, contamos com a presença de todos os senhores, agradecendo muito o comparecimento e a participação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto